Sejam bem-vindos a mais essa transmissão de homenagens aos nossos craques de ontem e de hoje. Transmissões de jogos e programas esportivos. Muita emoção sempre na programação, com boa resenha, dando valor devido aos nossos craques. Muita emoção sempre na programação. Começa o jogo. A galera já estava aguardando esse espetáculo que vem com muita emoção. Lá vem ele tocando a bola. Lance de perigo. Esse craque sempre deu alegria para a sua torcida. Lá vem ele tocando a bola. Lançou a bola na área. Ficou sozinho. Bateu. Defendeu o goleiro. Lindo. Contra-ataque deu. Contra-ataque vem. Ricardo Lopes dominou. Tabelou. Pegou a defesa desarrumada. O sistema de vencedor saiu aberto. Invadiu a grande área. O gol está aberto. O goleiro saiu. Ele bateu. Fala, galera. Eu sou o Ricardo Lopes. E o Esporte Coleções começa agora. Olá, galera. Aqui é o Nilson, ex-jogador de futebol. Joguei por vários clubes do futebol brasileiro. Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Inter, Vasco, entre outros grandes clubes do futebol. E convido todos a curtirem lá na página o Esporte Coleção e acompanharem as homenagens feitas aos ex-jogadores através dos álbuns de figurinha. Valeu? Um abraço. Não esqueçam, hein? Acompanham lá pelas redes. Fala, galera. Tudo bem? Um grande abraço. Eu sou o Tassílio Júnior, narrador de futebol da Rádio Crack Neto, da Seleção Paulista e da Seleção Brasileira de Master. Estou passando aqui para parabenizar o meu amigo Ricardo Lopes, que tem aí a sua página nas plataformas digitais, Facebook, tem o seu canal também no YouTube. Dá uma olhadinha lá, gente. Esporte e coleções. Trabalhando aí belíssimos trabalhos com ex-jogadores de futebol. Ele também é um grande colecionador de figurinhas, de grandes nomes aí que marcaram épocas dos grandes clubes do futebol de São Paulo, do futebol do Brasil e até mesmo do futebol da Europa. Então, parabéns ao amigo Ricardo Lopes, que tem aí a sua página Esporte e Coleções. Então, dá um likezinho lá no YouTube, se inscreve no canal. Acompanhe também aí no Facebook, no Instagram e todas as plataformas do meu amigo Ricardo Lopes, o Esporte e Coleções. Um grande abraço. Um beijo no coração de todos do narrador do Tassílio Júnior. Estamos juntos e misturados. Valeu! Boa noite a todos. Muito obrigado por mais um Esporte e Coleções. Estamos no ar. E toda terça-feira nós fazemos uma homenagem. Você que está chegando agora. Toda terça-feira o Esporte e Coleções faz homenagem aos nossos craques do passado. Como nós fazemos essa homenagem? Eu sou um dos maiores colecionadores de álbuns de esporte do Brasil. Quando eu falo de álbuns de esporte, é futebol, Fórmula 1, NBA, NFL, enfim. Um monte desses. E aí, o que eu fiz? Eu tiro dessa minha coleção esses craques e a gente tira a vida e mostra para eles a história deles através dos álbuns e figurinhas. Isso você não vê na televisão, isso você não vê na internet, só aqui no Esporte e Coleções. Você que não conhece, já passaram grandes nomes. É só você entrar na página e ver. E o Somano, o Tupanzinho, o Zenon. Também tem de outros times, que não só do Corinthians, como também o Júnior, que jogou no Palmeiras, no São Paulo. O Zé Carlos, Seleção Brasileira, São Paulo. Enfim, tem um monte, mas a gente está com uma série. Semana passada, nós tivemos o Ezequiel. Grande Ezequiel esteve conosco. Então, hoje, olha, gente, hoje o nosso convidado, ele tem história. Muita história no futebol, muito respeitado. Vocês lembram da draga do Corinthians em 77, que precisava de um título? Tem a era que, tanto é que se você pega na linha do tempo do Corinthians, tem a era antes e depois do Basílio. Então, nós vamos receber aqui o nosso convidado, Basílio. Vocês estão aí também na página do Marcão da Fiel. Simultaneamente no Esporte e Coleções, no Marcão da Fiel, uma parceria que o Marcão da Fiel tem com Esporte e Coleções e também com Heróis da Fiel. Então, a gente está todo mundo junto e misturado. E você que fica até o final da live, nós vamos sortear álbuns da Comebol Copa América da Panini. Tá bom? Olha aí o que a Panini aprontou para a gente. Esse jogador foi uma chave para você. Negocia? Desculpe, mas esse é especial. Falta dois atacantes. E seu time? Como anda? Necessito um lateral. Do tênis? Quero 84. Já sou meu especialista. Me gusta 118. Lo tienes? Prepare-se que o mercado de jogadores vai ficar agitado. Chegou o álbum oficial. Panini Comebol Copa América 2021. Emoções para colecionar. Foi ótimo negociar com os senhores. Muito bem. Muito obrigado, Panini, por participar e patrocinar o Esporte e Coleções. Sem mais delongas, vamos trazer o nosso convidado de hoje. Pé de Anjo Basílio. Boa noite. Seja bem-vindo ao Esporte e Coleções. Você veio outras vezes para participar, para homenagear o Chico Lang, Ezequiel. Mas agora você, homenageado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Mais uma vez. Que é isso, Ricardo. Antes de mais nada, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu quero até, assim, pelas homenagens que você tem feito, não só os ex-jogadores corintianos. Eu tenho te acompanhado muito. Eu acho maravilhoso o que você faz, né? Isso daí é valorizar muito aqueles que tiveram uma história tão bonita, né? De vestirem a camisa do seu time, de serem campeões, essas coisas todas. E eu só posso agradecer a você. Aquela homenagem, você me pegou até de surpresa, do Ezequiel. Até hoje, eu converso muito com a esposa dele. E agora que nós ficamos sabendo dos probleminhas que ele teve e tal, mas isso é gratificante. Você vê que o seu programa, ele mexe, mexe com muitos sentimentos, né? Mexe muito com aquilo que nós, que somos ex-jogadores, temos que só falar, ó, obrigado, Ricardo. Obrigado por esse carinho que você deposita a todos nós. Eu que agradeço mais uma vez. E esse projeto só realmente deu certo, porque como jogadores como você, Basílio, vem falando para outros craques. Eu recebo muito depois do pessoal que participa. Ricardo, liga para esse. Então, eu tenho já bateria de telefones aqui. Não, esse daqui merece uma homenagem. E é o meu trabalho fazer realmente essa homenagem com tanto carinho. Tanto é, Basílio, que esse tipo de trabalho, essa homenagem, me rendeu dois projetos. O Instituto Zé Carlos e o Instituto Heróis da Fiel. O Tupanzinho me ligou. Ricardo, eu quero você no Instituto Heróis da Fiel, com os craques. E você vai ser uma peça fundamental, porque você entende realmente resgatar e ajudar os craques. Então, eu que agradeço a todos vocês, também pelo voto de confiança que foi dado a mim a estar à frente desses projetos. Basílio, você lembra daquela época de 60, 70, quando tinha aqueles álbuns de figurinhas, né? Você tem algum guardado? Álbuns? Sinceramente, nenhum. Nenhum? Eu tenho umas figurinhas do Cards e tudo, né? Que, de vez em quando, as pessoas pedem para me autografar e eles têm alguma a mais, eles me cedem, mas todo mundo leva, entendeu? Ah, entendi. Todo mundo, Basílio, você não tem naquele Cards? Eu falo, pô, falando isso, eu ganhei agora, recentemente. Aí eu dou, mas aí aqueles álbuns que eu até juntava essas figurinhas, né? Tinha aquela do guidão da bicicleta, do pedal, essas coisas todas, né? E era geralmente sempre com jogadores. Isso daí, eu enchi um dos álbuns e ganhei uma bicicleta. Muito bem, galera, daqui a pouco o Marcão da Fiel está aqui com a gente. Nós estamos simultâneo nas duas páginas. Basílio, como eu falei, Marcão, vamos passar aqui no Esporte Coleções também, na sua página? O Marcão falou, cara, o Basílio, ele está todo emocionado. Ele está aqui, já falou, já estou aqui. Já, já o Marcão entra com a gente, porque o Marcão, Basílio, galera, ele conhece tudo de Corinthians. Mas sabe o que é tudo? É uma pessoa muito coerente, muito polida, que sempre ajuda o Corinthians e você vai gostar dele também. Galera, muita mensagem, já, já a gente começa a ler. Para vocês entenderem, vocês são da página do Marcão da Fiel, a gente, então, faz homenagem aí para o craque, trazendo um pouco da história dele da época que ele jogou futebol nos times que ele passou, né? E aí, Basílio, o primeiro álbum que eu vou colocar para você é esse daqui, ó, chama Figurinhas Campeonatos. Nossa. Olha só. Que legal. Que que é isso? Esse álbum, Basílio, é de 1968. É? Foi o primeiro álbum que você saiu na sua carreira na portuguesa. 1968. Olha só a cara de menino. Dona Cecília, lembra do Basílio nessa época, Dona Cecília? Olha só a cara de garoto. Ela falou que era... Como ela é mais velha do que eu, né? Ela falou que ela não juntou esse álbum aqui, não. Não. Nossa. Ô, Dona Cecília, mas lembra dessa figurinha, né? Lembra dessa foto, né? Não, lembro dessa foto. Estou olhando aqui diversos jogadores, assim, que eu tive o privilégio, né? Na portuguesa, de jogar com eles. Alguns eu ainda encontro também. Ó, Ricardo, só você mesmo. Estou emocionado aqui de ver... Esse é o objetivo, emocionar. Olha só. Minha carinha, então. Parece a cara do meu filho, entendeu? Que legal, hein? Muito bacana mesmo. Olha... Esse Zé Maria que está aqui é o que foi para o Corinthians, que hoje faz aniversário? É ele mesmo, o Super Zé. Ó, vou até aumentar aqui na tela aqui, ó, para tentar você ver, ó. Ele está aqui embaixo do técnico Filpo Nunes, ó. Zé Maria. Eu falei, vou perguntar se é ele mesmo. É o Super Zé, o Bocudinho. Olha... Olha, você já tem história com o Super Zé há muito tempo, né? Desde... Já, inclusive, Ricardo. Nós servimos o Exército juntos. Eu, quando eu fui para... Aliás, quando o Zé foi para a Seleção, em 70, o Zé Maria já estava servindo junto comigo. Nós saímos do sétimo batalhão para o segundo BG. Aí... Era a sétima companhia de guarda. Aí, depois, nós fomos para o segundo BG. E o Zé Maria foi campeão do mundo. E eu estava no Vale do Angabaú brincando lá com todo mundo, já jogando na portuguesa. Olha aí, uma camisa autografada. Ah, hoje é homenagem. Obrigado mesmo, viu, Marcão? Ó, Marcão, cara. Marcão, como sempre... Muito bem. Ô, Marcão, você lembra do Basílio? Sabe dessa história dele de 68 aqui, Marcão? Ô, Marcão, reverenciando aí. O Zé Maria fez aniversário ontem, né? Hoje, Marcão, hoje. O Zé Maria fez aniversário ontem. Hoje é o Birubiro. Não, é o... Não, são os dois hoje. Ontem e o Birubiro hoje. Ah, é. Foi ontem, Zé Mariano, foi? Eu falei ontem, né? Hoje. Então, o Birubiro também faz hoje. Faz hoje. Marcão, os dois são hoje. Até o Birubiro postou hoje, dando parabéns para o Zé Maria. Ele falou, olha, para mim é muito legal saber que eu faço aniversário no dia do Zé. O Zé Maria, quando ele ficou parado na portuguesa, o Basílio sabe dessa história. O pai dele falou, ou a portuguesa vende ele para o Corinthians e ele não joga mais. E o Zé Maria, quando foi contratado pelo Corinthians, ele estava descendo para jogar no Santos. O senhor ligou para o português, depois ele ligou para o Basílio e falou, sobe e se apresenta no parque. Não foi, Basílio? Não, eu estava... Eu tinha assinado com o Santos. Assinado, não. Com o Santos, né? Foi assim. É, com o Santos. Indo para assinar com o Santos, né? É. Aí mandaram você voltar para ir para o parque. Não, não. Eu estava aqui em São Paulo mesmo. Aí eu estava na casa da minha namorada na época. Aí, de repente, eu vi o meu pai chegando lá. Eu estou meio até um susto, né? Meu pai nunca foi de vir atrás de mim assim, né? Aí eu falei, nossa, que carro é esse, meu pai? Era um tremendo, um carrão bonitão, que era do seu... Seu Isidoro Matheus. Aí ele falou, eu estou com os diretores do Corinthians. Aí eu falei para ele, né? Eu falei, pai, eu estou com o cheque do Santos aqui. O Santos me deu o cheque. Aí ele falou assim, ó, o doutor Osvaldo falou, ou você assina com o Corinthians, ou você vai assinar o contrato de novo com a portuguesa. Eu falei, não, não, não. Vai, não tem problema nenhum. Pô, o Corinthians já vai reunir tudo ao mesmo tempo, né? Mas é que você fica com aquela responsabilidade de se isentar, porque não fui eu. Foi o seu doutor Osvaldo que mandou eu, o Chachá e os outros, que poderíamos acertar com o Santos. Aí, de repente, ele teve uns probleminhas com alguns jogadores que estavam no Santos. Aí ele falou, não, 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 para o Santos você não vai. Eu falei, ótimo, excelente. No dia cedinho, eu nem dormi direito, né? Eu, pela manhã, já fui lá, o banco não tinha nem aberto, ainda eu estava lá na porta. Aí o diretor vinha vindo, eu falei para ele, olha, ele falou, fica tranquilo, calma, fica tranquilo. O meu presidente já ligou para mim. Eu falei, olha, estou aqui, vim devolver o cheque. Eu estou só no meio dessa confusão. A única coisa que eu posso falar é agradecer pelo seu interesse, tudo. Saí de lá e fui direto para o Parque São Jorge. Aí sim eu fui, Marcão. Aí eu fui para o parque, que aí a sirene tocou na minha chegada. Segura um pouquinho o Basílio Corinthians, que a gente vai passar a primeira portuguesa, aí a gente volta a falar do nosso timão. Basílio, desse time aqui, quem era craque em 68? Como é que era esse time da portuguesa? Olha, o Zé Maria já estava começando a chamar atenção como jogador, que era um reloginho, sempre batendo de acordo. Mas está o Ivair também? Ou não? Está o Leivinha. Está o Ivair? Está o Ivair. Está sim. Então, o Ivair era o príncipe do futebol. O Leivinha tem o carimbo de craque e o Marinho. O Marinho, o zagueiro, sim. O Marinho estava disputando. E o Marinho já foi logo depois. Primeiro foi o Zé Maria para a seleção, depois foi, acho que, o Marinho. Marinho Pérez. Foi o Marinho. É. Mas era um jogador, você vê. A portuguesa revelava, tinha craques e craques. Aí, se você for buscar nesse álbum aqui, a maioria, todos eles vencedores, entendeu? É verdade. Na lateral esquerda está o Augusto, não é Augusto? Augusto. É, que jogou no Corinthians. Que jogou no Corinthians. Zagueiro é Luizão e Marinho. Exatamente. O Luizão tinha vindo do Bragantino para a portuguesa. E nós fomos fazer, foi a primeira excursão que eu fiz. Edu Bala estava comigo também, na portuguesa. Nós fomos excursionar para a Europa. E o Filpo Nunes era o nosso treinador. Excelente treinador. Nossa. Era um... Ele já chamava atenção. Ele saiu da portuguesa e voltou novamente para o Palmeiras. Foi. Vamos agora para 1970, Basílio. Se você emocionou com essa foto de 68, olha esse time da portuguesa de 1970. Olha o álbum. Chama Artilheiros, a capa do álbum. Artilheiros. E aí tem Orlando, Deodoro, Marinho, Lorico, Guaraci, Geraldino, Américo, Basílio, Tatá, Leivinha e o Ilcinho. 1970. 1970. Em 70. O Leivinha era o nome do momento, né? Da portuguesa. Ele era o... Aquele que nós podemos falar. Ele era o craque do momento, né? Você vê, Geraldino tinha vindo do Santos. O Luiz Américo tinha vindo do Corinthians. Mas é o time que começou praticamente a montagem para chegar aonde você vai daqui a pouco. Já, já chegaram. Tem três, né? Já, já. Esse time aí é chamado a noite do Galo Bravo, né? Que a maioria deles foi praticamente dispensado pelo presidente na época. Olha só. O Lorico, Samarone, tinha diversos aí. Inclusive, esse time ainda tinha ido excursionar com o Leivinha. O Leivinha, quando voltou, foi quando nós já estávamos praticamente de mudança para Chácara, no Rio Pequeno. Era o Machado. No Rio Pequeno. É, a portuguesa treinava lá. E esses jogadores que aí estão, praticamente, começou a reformulação. E o Guaraci estava despontando, tinha vindo do Sul, né? Que ele tinha jogado no Internacional. E eu fui cria da casa. Eu praticamente fui cria da casa. O Deodoro foi comigo. Eu era infantil, o Deodoro era juvenil. Olha, que legal. O Orlando, Orlandão, goleirão. Era o nosso padre. Que legal, né? Você lembra desse álbum, Basílio? Nossa, olha, sinceramente, não. Nem eu, olha. Eu vou ter uma conversa com você depois, Ricardo. A questão desses álbuns aqui, viu? Nossa. Isso é muito bom para a gente guardar e hoje distribuir para a família, né? Porque hoje... Verdade. É, às vezes, Ricardo, até eu vou falar uma coisa que é do coração mesmo. Os jogadores, eles pensam que nem atualmente. Tem a camisa, né? Eu tenho camisas minhas, retrô e tudo, né? Eles mal sabem que esses álbuns seriam de suma importância para você ter dentro da família, você entendeu? Verdade. Porque eu sou bisavô já. Eu já sou bisavô. Então, eu tenho uma bisneta e um bisneto. E com isso... E os netos têm bastante, então. Os netos têm um monte. Mas aí, como bisneto e tudo, né? Você fica olhando, você fica imaginando, né? Verdade. Quem sabe quando eles crescerem, eles vão ter, pelo menos, a satisfação de falar, ó, esse foi meu avô, esse é meu bisavô. É gratificante isso daí, entendeu? Muito bom. Antes de passar para o próximo álbum, o Reis Gol, você tem... Para quem não conhece o Reis Gol, boa noite, Reis Gol. Ele é um dos narradores aí do Heróis da Fiel. Nós estamos aí transmitindo jogos do Corinthians. E o Reis Gol vem trazendo a emoção do gol. Reis Gol, a sua pergunta para o Pé de Anjo. Vamos lá. Primeiramente, boa noite, Ricardo. Boa noite, Marcão. Grande abraço. Basílio, meu Deus do céu, que satisfação gigantesca estar com esse monstro aqui, né? Ah, e detalhe, Reis Gol, já tem um ídolo do Corinthians aqui aguardando para entrar. Eu estou olhando ele, ó, já, já. Esse ídolo vai entrar para falar com o Basílio e com a gente aqui. Olha, surpresa, gente, ele foi campeão brasileiro com o Corinthians. E vocês vão entender o porquê eu coloquei ele. Vocês vão entender a associação que eu estou fazendo com os dois, já, já. Reis Gol, obrigado, viu, Reis. Eu que agradeço esse carinho teu, tá? Eu que te agradeço. Igual o Marquão fez. Olha, nós somos muito agradecidos aí por tudo que fez pelo Corinthians, né? Mas eu vou deixar a parte do Corinthians com o nosso amigo Marcão, que também é um grande expert aí em Corinthians. E eu tenho uma curiosidade desde sempre, né? Não sei se se lembra daquele dia, né? Ô, Reis Gol, só outra coisa. Se você for falar do título, faz uma outra pergunta que daqui a pouco a gente vai trazer aqui o time. Então, deixa pra daqui a pouco essa. Faz uma outra. É, a outra que eu ia perguntar, o Marcão já perguntou, né? Que era referente ao pai do Basílio, né? Sobre ele ir para o Santos e escolheu o nosso grandioso Corinthians, né? Ah, então segura um pouquinho, Reis Gol. Tá, vamos lá. Então vamos agora para 1971. Ah, o Albo Bola de Prata, Basílio. Tem o distintivo, tem o Orlando, o Arengue. Arengue que fala, Basílio? É o Arengue lateral. Ah, o Arengue lateral. Marinho, Isidoro, Fogueira, Dirceu, Lorico, Ratinho, Luizinho, Basílio e Tatá. Olha a sua foto aí. Bem bagrinho, hein, Basílio? Sempre fui com essa carinha mesmo. Não tinha muito o que mudar, não. Só depois que eu parei que eu tive uma... Dona Cecília, você está vendo isso, dona Cecília? Olha só o seu marido, dona Cecília. Ela saiu daqui. Eu fui falar para ela que ela era mais velha do que eu. Ih, hoje alguém vai dormir no sofá, hein? Entendeu? Ela está também emocionada de ver também essas fotos aí. Isso daí, vocês não sabem o quanto isso contribui para que a gente possa estar hoje sempre agradecendo torcedores quando a gente encontra, independente do time que seja. Eu, graças a Deus, não tenho esses problemas. Aliás, o pessoal da minha geração não tem esse problema de você estar na rua, de você ser xingado, de você... Nada, nada. Muito pelo contrário. As pessoas sempre se aproximam, falam que não sou torcedor do Corinthians, não. Eu sou admirador teu quando você era da portuguesa. E até hoje a gente pode falar que é tão importante isso para nós, entendeu? Que às vezes as pessoas não são nem sabedor. É você não ficar entrando em polêmica, não ter seu segmento daquilo que você representou quando você foi jogador. Muito bem. Agora, esse time, em 71, a gente mostrou aqui 68. Como estava a evolução da portuguesa nos campeonatos? É, esse time foi a mudança já, viu, Ricardo? Da noite do Galo Bravo, o Arengue, ele veio das equipes de base, entendeu? O Marinho já tinha saído também. Quem mais aí? O Luizinho veio contratado de São Bento. O Ratinho também tinha saído. Foram oito jogadores de nível, né? Que perderam aqui para o Santa Cruz. E aí o homem virou a cabeça lá e reuniu o grupo e mandou todos eles praticamente embora. E eu, como era a prata da casa, eu fiquei justamente para mesclar com a garotada que veio da equipe de base. E o Arengue já tinha sido, já fazendo alguns jogos pelo profissional. Entendi, muito bem. Vamos trazer aqui, ó. Teve um álbum, Basílio, na década de 90, que a portuguesa fez para relembrar um álbum festivo. E ele traz aqui o título de 73 aqui, com você, aqui na figurinha de 73. Um álbum muito legal também. Mas eu vou trazer também o pôster aqui de 73. Aí, Resgou, agora eu vou passar a bola para você fazer a sua pergunta. E também, se você tiver a escalação aí, traz aí para a gente essa escalação. Vamos lá, esse time aí. Esse time, 26 de agosto de 73, né? Esse time aí com o Zecão, Cardoso, Pescuma, Galegari, Idoro, Badeco, Basílio, Jajá, Enéas, Cabinho e Wilcinho. E olha, eu sempre tive essa dúvida comigo aqui, Basílio. E hoje, enfim, vou poder ouvir de você próprio. Olha que coisa boa, né? Olha que prazer aí que vocês estão me dando, né? Nesse dia, nós sabemos que houve, junto com o senhor Armando Marques, aquela famosa cobrança de pênalti, né? Aquele erro aritmético do senhor Armando Marques. Eu gostaria de saber como é que foi esse dia, essa hora, o que aconteceu lá dentro do campo? Qual foi a reação? Eu sempre tive essa dúvida, né? Porque eu tenho também alguns parentes que são santistas, né? Meu avô era da portuguesa também, ele falava bastante isso. Então, eu sempre tive essa dúvida do que aconteceu lá dentro do campo, Basílio. Como é que foi isso daí? O que foi foi o seguinte, o Armando Marques, né? Ele foi, eu acho, mais no gesto que o Pelé teve. Porque foi assim, a portuguesa bateu três pênaltis e perdeu os três. O Santos perdeu um e fez dois. Entendeu? O Santos teria mais dois a ser batido. Só que no último, quando a portuguesa errou, o Pelé sai com a bola. Aliás, o Pelé sai vibrando. E sai todo mundo atrás dele. O Armando Marques viu o Pelé daquele jeito, pegou a bola, levou o jogo. Só que ele se esqueceu que tinha um dois pênaltis. Mas faltava, acho que o Pelé e Edu abateram o pênalti ainda. Entendeu? Da portuguesa, o último era eu e faltava mais um. Mas, de qualquer forma, a vantagem ali praticamente era do Santos. Mas houve um erro, um erro de direito que a portuguesa cobrou. Só que na hora, os jogadores foram tirados do campo rapidamente. Eu fiquei, porque eu estava conversando e parabenizando alguns jogadores do Santos. E estava conversando, acho que com o Brecha. E falando do jogo em si e tal. E, nisso, o diretor veio me puxando, me tirando do campo. Eu falei, calma, calma. Aí eu falei, pô, espera aí, só estou cumprimentando o rapaz. Não, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí, nisso daí, o Pelé falou assim, tira a chuteira. Aí o diretor abaixou, ele foi tirando a minha chuteira. Eu só fiquei de meia. E a minha camisa também foi embora. Aí eu falei assim, mas o que está havendo? Ele falou, não, nós temos direito. Faltavam dois pênaltis para nós e dois para o Santos. A vantagem, sim, era do Santos. Mas um já praticamente já tinha eliminado. Aí, é lógico, com a experiência dele, principalmente o Otto Glória, com a diretoria, nos retirou. Eu fui para o vestiário. Quando eu estou na porta do vestiário, o Armando Marques chegou. Voltem, voltem para o campo, voltem para o campo. Falei, se você me arrumar chuteira, arrumar meia, me arrumar camisa, eu volto, porque eu sou um dos batedores. Porque naquela época tinha, você tinha que dar os nomes dos batedores. Aí ele falou, não, mas você tem que bater. Eu falei, bater o quê? Eu não tenho nenhum uniforme, pô. Aí, nisso, o diretor falou, não dá atenção para ele. Pegou, me puxou. Eu fui embora para o ônibus, porque ninguém tomou banho. Eu não tomei banho. Veio aquele cheiro de atleta mesmo dentro do ônibus, porque ninguém tomou banho. Todos nós só fomos tomar banho praticamente no Canindé. Muito bem. E é isso que houve da história. A contabilidade do Armando Marques passou desapercebido, só beneficiou praticamente a portuguesa. E a portuguesa praticamente... Porque nós, jogadores, nós queríamos que tivéssemos o outro jogo. Independente de ter o Pelé do outro lado, tudo. Porque a portuguesa estava num momento só dela. A portuguesa vinha num momento maravilhoso. Mas, inclusive, saíram dois gols, né? Que ninguém gosta de falar, mas saíram dois gols... É, ninguém gosta de falar. Um estava impedido, o outro não. O outro foi legítimo. Do próprio caminho, né? Mas isso faz parte da história, entendeu? 73. Resgol, queria agradecer sua participação. Muito obrigado. Resgol, que está aí narrando no Heróis da Fiel. E um abraço. Até a próxima. Eu que gostaria de agradecer a você aí. Um grande abraço de novo aí para o Basílio. Satisfação gigantesca estar com o mestre Basílio. Um grande abraço para o meu amigo Marcão aí também. Monstro sagrado, sabitude, mas um pouco de Corinthians. Marcão é sensacional aí. Um abraço para todos aí. Obrigado, Pedro. Um abraço, rei. Muito bem. Basílio, agora a gente vai dar um salto no tempo para falar de 76. Mas, antes disso, o nosso convidado, Por que eu trouxe esse convidado hoje, Basílio? Aí você vai entender. Você fez um gol de 77, que foi um marco. E ele fez o gol de 90. Marcão, quem é o cara de 90? Opa! Tupanzinho? Você falou Tupanzinho, boa noite, Tupanzinho. Seja bem-vindo, meu amigo. Presidente do Heróis da Fiel. Olha só, galera corintiana. Nós estamos trazendo o homem de 77 e o cara de 90. Está pesada essa live, gente. Vocês não estão entendendo. Olha quem vim fazer homenagem para o Basílio Charisman. Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Marcão. Um abraço a todos aí. Basílio, um abraço. Abraço. O Basílio foi um cara sensacional. Me ajudou muito no começo, né? Quando eu cheguei no Corinthians, em 90, né, Basílio? Foi. Me ajudou demais. Eu em Guinei, chegando do São Bento. E o Basílio ali, como treinador. E sempre nos ajudando, sempre incentivando, né? Para a gente não desanimar. Acho que foi importantíssimo para nós, né? Ter o Basílio ali como referência. E como uma pessoa maravilhosa. Basílio, eu sou muito grato ao Basílio e tudo que ele fez por mim. Até hoje, né, Basílio? Que é isso, Tupan. Tupan, tenho um carinho muito grande por você. Porque você merece, entendeu? Eu deixo até contar para o Ricardo por que você usou todas essas palavras aí. Ricardo, é assim. Eu estava trabalhando nas equipes de base da portuguesa. E nós fomos fazer um jogo amistoso. Em São Roque, se eu não me engano, acho que foi o jogo, né? E eu estava jogando Tupan, Guinei. E eu já tinha referência sobre esses dois jogadores. Nossa, a portuguesa tomou um saco lá. Tupan deitou e rolou. Aí eu falava assim para o diretor da portuguesa. Falei, pô, esses dois garotos aí, eles cabem na portuguesa. Aí ele falou assim, não, não. A portuguesa já está com o time. Eu falei, ah, tá bom. Deu acho que 10, 15 dias e eu voltei para o Corinthians. Voltei para o Corinthians, fui lá e falei com o Sr. Vicente Matheus. E ele foi lá e buscou o Guinei e o Tupan. Foram a grande sensação. E está aí uma resposta maior, né? Daquilo que o Tupan foi. Ele foi premiado, mas ele merecia mesmo. Ele foi premiado porque a gente sabe da carreira dele. E ele é uma pessoa sensacional. Sensacional que eu tenho o privilégio de todos os eventos que a gente faça, né? Quando pede a indicação, eu sempre referencio o Tupanzinho. O que eu falo? Tem que levar aquele que fez o gol salvador do primeiro brasileiro, gente. Então, o Tupan é uma pessoa que merece tudo isso daí, tá? Marcão, agora é você, meu amigo. Pergunta para esses dois mestres, craques corintianos. O Tupan, quando chegou no Corinthians, o Guinei veio como jogador para ser zagueiro de seleção. E o Tupan veio como aposta. Diferente da história do Tupanzinho da década de 50. O Corinthians foi buscar o Jabaquá, o Tupan, o craque. E a aposta era um goleiro, chamado só... Qual que é o nome? Gilmar de Santos Neves. Santos Neves, o maior goleiro da história do Brasil. Gilmar chega ao Corinthians como uma aposta. Mas um goleiro reserva para o Cabeção. O Gilmar estreia contra a Portuguesa, perdendo 7x4, volta para o banco. O Cabeção volta a ser titular. Depois o Gilmar ganha a posição. E o Tupan, na década de 50, não fez muito sucesso. Aí chega em 90, a história do Tupanzinho volta ao Corinthians. A Guinei vem com uma promessa de ser um grande zagueiro. Que, infelizmente, queimaram ele em 91. Colocaram nas costas aquela derrota do Boca. E ali atrapalhou muito a carreira dele. E o Tupan veio como uma aposta. Tem um menino aí com o vacilo. O menino é bom, vamos levar ele também, vai. E o Tupanzinho se tornou aquele talismã. Aquele cara que entrava, incendiava o jogo, mudava a partida. E em 90, era Tupanzinho e o Fabinho correndo que nem doido lá na frente. O Mauro fazia uma coisa que hoje todo mundo bate palma. A gente não falava que o Mauro era a perna de pau. Ele recompunha o meio de campo. Ele ajudava na marcação. Ele fechava ali o setor. Hoje, todo mundo quer ter um Mauro no time. A gente não me chamava que ele era a perna de pau. Até brincava com o Van Basten. Até para tirar sarro dele. Na verdade, era para deixar o saco dele. E o Tupanzinho era aquela formiguinha do Vicky Corrêa. Então, o Chris fazia um a zero com o Neto. Tupanzinho e o Fabinho se matavam lá na frente. Entrava o Ezequiel no segundo tempo. Na final, o Tupanzinho começa a jogada. O Fabinho cruza. O Tupanzinho passa no meio do Ivan, que está até hoje procurando ele. E o Tupanzinho foi mais que um talismã para a Fiel. Ele teve aquela jogada com o Marcelinho, que faz aquele gol de placa em cima do Edinho. A bola sai dos pés do Tupanzinho. Entre outras jogadas que o Tupanzinho fez. Eu só acho que o Tupanzinho merece do clube um pouco mais de reconhecimento hoje. Que fala-se só do Neto, do Neto, do Neto, do Neto. Só que o Neto não ganhou nada sozinho. O Tupanzinho foi aquele cara que corria. Ele e o Fabinho lá na frente. Que construía tudo de perigoso do Corinthians. O Neto era uma referência técnica. Mas não era atleta. Vamos ser sinceros. Não corria. E era o Tupanzinho e o Fabinho que fazia toda aquela... Como o Covazilho falou. Chegou para ficar a história. Ele sempre honrou nessa camisa de uma forma que a Fiel até hoje tem saudade. O Tupanzinho cabia no time hoje, viu? Tranquilo. Obrigado, Mariano. Obrigado por tudo. O Tupanzinho, você falou que quando você chegou o Basílio estava lá. E hoje você vê que a torcida tem um carinho, um reconhecimento muito por vocês dois. Um pelo título de 77 e você pelo time de 90. E comparam essa importância. Como é para você, você comparar o gol do título de 90 com 77 com esse monstro aí, o Basílio? Isso é louco. Basílio é um monstro demais. Eu acho que assim, a época é diferente, né? O de 77, pelo Paulista, muito tempo sem ganhar. E o de 90, o primeiro brasileiro. Eu acho que o de 90, acho que todo mundo tem um gostinho diferente, né? Todos. Não era um jogador, eram vários. Era um plantel inteiro, um grupo. Era um grupo forte, um grupo de guerreiros. Todo mundo marcava, todo mundo voltava para marcar. Um fazia do outro. Então, acho que isso foi que nós conquistamos o título de 90, com muita garra e determinação. Porque ninguém esperava que nós íamos passar, né? Quando nós classificamos entre os oito. Aí, quando classificamos, foi tudo uma benção de Deus. E até o Nelsinho, o Flávio, a comissão técnica, né? O Paulo, que estava com a gente também. Os roupeiros, o massagista. Então, era um grupo muito forte. Era muito unido, né? Uma união incrível. Então, a gente fez fazer churrasco. Estava todo mundo junto. Todo mundo apoiando o outro. Acho que isso foi gostoso, né? E o time encaixou, né? O time deu liga depois que nós classificamos. Tanto eu, como o Fabinho ali na frente, com o Mauro, né? O Neto fazendo os gols de falta. O Mano, o Márcio ali atrás, né? O Jacenê, o Guinei, o Marcelo, o saudoso Giba. E o Ronaldo ali atrás. E aí, depois, como entrava, entrava o Ezequiel, o Paulo Sérgio, né? Entrava o Dinei. Então, quer dizer, é um time que tinha uma... Diferente, né? Eu acho que em 77, o Basílio pode falar melhor. Que é um time também que engrenou. Um time que ficou... Marcou para a história do Corinthians, né? Porque eu acho que independente de título, né? O que nós ganhamos, né? Então, em 77, de 90. Tudo foi bom para o Corinthians. E para nós também, nós jogadores, né? Então, é como você falou. O Neto, na bola parada, ele decidiu vários jogos em 90, né? Então, ele fez a dele em 90. Mas todo mundo corria, todo mundo marcava. Então, isso era muito gostoso. Era gostoso você ter o prazer de treinar. E naquela época, nós treinávamos fora, né? Não tinha só treinamento, não tinha nada. Treinávamos no Terrão, treinávamos no Parque de São Jorge. Então, fala que a gente sempre espelha em pessoas boas. E como o Basílio me ajudou muito na minha carreira. Tem duas coisas do time de 77 e 90 que a gente pode lembrar que são muito parecidas. O time de 77 pegou um time da Ponte Preta, que tecnicamente era, todo mundo se dizia superior, só tinha um de cá na minha esquerda. Quem nunca viu o de cá, vai no YouTube ver as imagens, como aquele homem jogava bola, né? Um Rui Rei de centroavante, né? O irmão do Zé Maria na ponta esquerda. Era complicado, tinha o Oscar, tinha a Polozzi na zaga, o negócio era... O Carlos, que ele ganhou em 86, jogou, então era um time maço. E o time de 90, que foi campeão, pegou a base de São Paulo, que ganhou a Libertadores depois. E o time de 90, quando passa as oitavas de final, que chega no mata-mata, ele entra em desvantagem em todos os jogos. Em todos os jogos ele sai perdendo. Só na final que ele ganha por 1x0 no gol do Somano na tarde-noite, e o gol do Tupan no domingo. Tupan, eu perguntei para o Guinei, e vou perguntar também para você, qual foi a sua reação quando o Nelsinho chegou no intervalo, 0x0, São Paulo o melhor no jogo do primeiro tempo, o Côme chega dando pancada lá no quadro, o Chico perguntou se eles queriam ou não entrar para a história do Corinthians. Qual foi a sua reação? O Côme chegou dando uma voadora lá, né, no vestiário, né? É, ele deu uma chacoalhada, né, como se diz, né? Chegou já chutando tudo, porque o nosso time estava muito mal, né, principalmente na marcação, estava dando muito espaço para os jogadores de São Paulo, e ele chegou já chutando tudo. E o que ele falou foi marcante, né? Para a gente fazer um nome no Corinthians, que aquilo ali nós tínhamos mais 45 minutos, e só dava São Paulo no primeiro tempo. E o segundo tempo foi totalmente diferente. Já no começo, né, o time já começou a marcar, aos oito minutos eu já consegui fazer o primeiro gol, que já deu uma tranquilidade para o time. Então, foi ali que o time cresceu, né, naquele empurrão que ele deu, que ele xingou todo mundo, chutou tudo, e o time levantou a cabeça. Quanto até quebrou. Nós abraçamos ali e falamos, vamos poder deixar escapar essa oportunidade. Porque o time de São Paulo era bom demais, né? O time de São Paulo era muito rápido, uma frente muito, meio campo fortíssimo na marcação, né? Então, mas graças a Deus nós conquistamos o título. Muito bem, tudo pozinho. Posso pôr lá de cima para te agradecer. A gente vai se despedir agora do Talismã? Bom, a gente vai se despedir do Talismã. Marcão, a gente sabe que a gente vai ter uma live também com o Talismã, no seu canal, em breve. Talismã, obrigado mais uma vez por estar aí conosco. É uma satisfação você sempre atender a gente aqui no Esporte Coleções, também no Heróis da Fiel. Você está com a camisa do Heróis da Fiel, né? Olha que legal, gente. Heróis! Gente, entre lá no YouTube do Heróis da Fiel, galera. Entra lá. Esteja com a gente. A gente está fazendo lives com o Tupanzinho, com o Nilson, com o Guiné. O Marcão está com a gente lá também. A gente está fazendo transmissões de jogos. Heróis da Fiel. A gente vai falar muito ainda sobre... Tupanzinho, dia 19 de junho, nós vamos ter o tributo do Fubá, né? Gilmar Fubá. Vamos passar informações para vocês. Então, entram lá no YouTube do Heróis da Fiel e começam a seguir a gente, tá bom? Tupan, dá uma palavra final para o nosso homenageado de hoje. E muito obrigado por tudo. Ricardo, obrigado a você. Obrigado aí por tudo também. Marcão, obrigado pelo carinho aí. O Basílio sempre falava, né, Basílio? Basílio é um cara sensacional. Eu só tenho a agradecer, Basílio. Tudo de bom. Se cuida aí. Muita saúde, muita paz para você aí. Beleza? E obrigadão por tudo aí. Bondade sua, Tupan. Com certeza você é merecedor de tudo isso que está acontecendo na sua vida. Até falei com o Sheik, né? Nós fomos escolhidos como herói pela imprensa, pelo torcedor e por essas pessoas que estão nos homenageando aqui hoje, Tupan. E isso é gratificante. Eu sempre falei para ele. Falei, olha, você não adianta você achar que você vai ser o herói, porque você é um herói, entendeu? A partir do momento que você saiba respeitar a camisa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, ele, como praticamente encerrou no Corinthians, ele vai ter o mesmo caminho que é o meu, o teu, Tupan, dele, só o Guerreiro. O Guerreiro arrumou uma briga indigesta, né? Que praticamente eu tenho como um dos heróis também do Corinthians, né? Mas tudo isso fazendo parte. Obrigado por você participar dessa homenagem para mim. Eu fico muito feliz. em nome da minha família, só tenho que agradecer a você. Falou, Tupan. Obrigado por tudo. Que legal, gente. Marcão. Hoje a nossa live está legal. Agora vamos voltar aqui. Uma homenagem aqui para o nosso fera. O Tupanzinho tinha caído aí no final. Só para dar uma boa noite, Tupan. Você caiu. Boa noite para vocês. Obrigado por tudo aí. Um beijão no coração de vocês. Obrigado, Tupan. Beijo. Obrigado, Tupan. Valeu, Tupan. Muito bem, gente. Muito bem. O Basílio, esse daqui é o álbum de 76. Tinha o Sérgio, o goleiro, Zé Maria, Moisés, Ademir, Russo, Vladimir, Vaguinho, Givanildo. Esse é o Givanildo de Oliveira, né? O técnico, né? É, exatamente. Ah, Gilson, o Basílio e o Romeu. Como era esse time aí de 7 e meia? Fala um pouquinho para a gente desse elenco. É, esse time começou uma montagem praticamente daquilo que o Corinthians precisava, né? Eu estou dizendo que precisava pelo seguinte. Eu mesmo, quando cheguei no Corinthians, falei, o que é isso? Que barca furada que eu vim? Não é possível. Eu vou te dar o exemplo. Não, eu estou falando assim de trabalho mesmo, profissional. Lógico. Olha, existia dois times fazendo um coletivo. Tinha mais dois times do lado de fora. e mais alguns que completavam, que tinham subido. Então, eu falei, poxa, é muita quantidade e pouca qualidade, né? E nessa formação aí, praticamente, é o time que começou a desenhar, praticamente. Aí nós tivemos a chegada do Neca. Aí começou a crescer o time do Corinthians. Começou a ser de uma forma diferente. Aí o Sérgio chegou, o Tobias. Depois do Tobias já veio o Jairo também, né? O Sérgio já tinha saído. Aí o Moisés, como chegou quase praticamente depois de mim, do Geraldão, ele praticamente deu uma sequência. Porque aí tivemos a chegada do Palinha também. O Adilson saiu. O Adilson foi para o Sul. Ele foi para o Internacional. E os demais aí, praticamente, o Gibanildo foi embora, voltou para Recife. E aí começou a desenhar o quê? Você trazer qualidade. E na qualidade foi que praticamente nos levou a ser vice-campeão brasileiro, né? O Ricardo, o Marcão. Então, vocês vão lembrar que desse time aí que aí está, alguns saíram porque queriam jogar. E com a contratação dos outros, os caras chegaram contratados para jogar. Então, ficou difícil. O Sérgio perdeu o lugar para o Tobias. Aí o Tobias também, mesmo assim, já veio o Jairo. O Adilson. Houve a maior contratação que o Corinthians fez para mim. Chama-se Palinha. E eu posso falar para vocês assim, assina embaixo. Palinha, dessa conquista de 77, Palinha tem praticamente 90% dessa nossa conquista aí, entendeu? Show de bola. Então, esse é o álbum nacional. A Taborda chegou em 76 também, né? A Taborda veio em 76, não é isso? Não, não. A Taborda chegou depois. Chegou em 77. Ele chegou em 77 já, né? Chegou em 78 para 79, que era o professor... Mas batia até na mãe aquele lá, hein? Rapaz, batia até na mãe, né? O zagueiro para bater a Taborda, né? Rapaz, não batia aquele argentino, meu Deus do céu. É que eles contrataram o Taborda errado. Ah, é? Trouxe um bom criador, né? É que foram contratar um outro Taborda, que era um dos top lá do Uruguai. Percebeu, né? Não, mas eu gostei de jogar com esse Taborda aqui aí. Meio batiquela, mas foi um cara bom para se jogar também. Muito bem. Brasileiro, você lembra dessa? Brasileiro, não. O pescoço estava na bola. Rapaz, batia, viu? Olha, bem lembrado. Ô, Baza, você lembra dessa figurinha? Desse Hawaii Copa Brasil? Que antes não tinha Campeonato Brasil. Não, é. É desses daí que eles começaram a montar aquele cara. Não, o 76 já tinha. Já tinha. Começaram a montar o cara. Então, isso. E essa foto é quase igual a do card que eu tenho lá, porque eu assinei bastante, né? Assinou bastante, né? É, a gente ia na Panini, fomos lá fazer uma visita. Foi muito bacana, muito legal. Aí, essa foto também. Olha aí, Super Campeonato Nacional, Copa Brasil. Olha que legal esse álbum. Tem Zé Maria, Tobias, Moisés, Zé Eduardo, Russo, Vladimir, Vaguinho, Basílio, Geraldão, Palhinha e o Romeu. Esse é o 77, Basílio. Aí, Marcão, 77 o elenco aí, ó. Esse aí é... Aguenta coração. Só te deu alegria, né, Marcão? Aí eu aprendi a ser corinthiano. Aqui, né? Aí eu aprendi a ser corinthiano. Gente do céu. Mas esse... Que elenco é esse? Informado ali, então, para você ver aquilo que eu falei, né? Começaram a trazer qualidade. Na qualidade, deu no... Naquilo que a gente sabia, que nem... Vou fazer uma menção aqui. Uma hora, você começa... Travou? Aquele comentário que vocês fazem no início, né? O time da Ponte era o super time. Super time. Só que na decisão, nós somos mais corinthians do que eles imaginavam que poderiam ser a Ponte Preta com aquele super time. Que legal, realmente. E a Ponte Preta, como a gente falou, realmente era... E o Marcão já tinha falado. Era um super time. Tinha uma qualidade muito grande. Mas, realmente, a gente vê esse time aqui do Corinthians, 77. Superação total. Total. E 77... Olha aqui, 78. Tem Tobias, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo, Vladimir, Russo, Basílio, Palhinha, Vaguinho, Geraldão e Romeu. É isso aí. É o time que veio praticamente depois, né? Ficamos aí uns dois a três anos juntos. A gente só lamenta que alguns começaram a sair, que nem o Russo saiu. Quem mais? Aí começou a montagem para 78, né? Ah, tá. É, vários. O Luciano foi embora também. E aí começou a dispersar, né? A equipe que foi montada ali pelo Vicente Matheus e pelo Oswaldo Brandão. Então, isso daí é a sequência da vida de um clube, né? É a sequência da vida. Que nem eles falam, né? Ah, o torcedor brasileiro não tem memória. Marcão, o torcedor corintiano tem. Aposto em você em qualquer coisa. Porque se você levar... É, se você levar o Basílio, se você levar hoje o Sheik, há um reconhecimento por parte da nação, entendeu? Isso que é o gratificante. Hoje, a gente pode até falar assim no aspecto, depois da entrada do Andrés para presidente do Corinthians, ele começou a resgatar tudo isso. Ele valorizou muito os ex-jogadores, entendeu? Eu trabalho no clube até hoje. Eu represento todos os masters do clube e eu faço esse trabalho com o maior carinho, com a maior dignidade que a gente possa ter. Por isso que eu falo que, de repente, falei até na presença do Tupan. Tupan, veio o Basílio, veio o Tupanzinho, veio o Sheik, veio o Guerreiro, que são marcas assim que ficaram profundas, né? Mas nada melhor do que você juntar futuramente. O Cássio vai ser um daqueles que vai ficar uma marca muito grande pelas conquistas e por aquilo que ele representou, vestindo um manto sagrado. Tem jogadores que, infelizmente, sujam a sua trajetória. Você, por exemplo, falar de 77 me emocionou a cara do meu pai quando eu te conheci na aula da Poderosa Timão do Ipiranga. E falar de 77 é foda. Eu aprendi a ser Corinthians ali, né? E o time de 77 vinha com um peso enorme. Era 23 anos sem título. Oswaldo Brantão, técnico de 54, quarto centenário. Volta em 77. Chega numa final contra uma Ponte Preta, que tinha um esquadrão. Ganha esse primeiro jogo. No segundo jogo, 142.086 pessoas dentro do Morumbi. O maior recorde do estádio. E o time não é campeão, perde por 2x1. Chega na quarta-feira, aquela bola não entra de jeito nenhum. 23 segundos, o mais pesado da vida de um ser humano. Eu acho que foi aquele. E quando aquela bola entrou, e o senhor Oswaldo Brantão falou que você faria o gol do título, né? Muita coisa. Muito ingrediente no título de 77. O Oswaldo Brantão vai e fala que ele dá aquela premonição que você vai fazer o gol do título. Na pré-eleição, vocês falaram que o filho do Oswaldo Brantão, o Márcio, estava com câncer terminal. E o senhor Oswaldo quis ficar no banco. Ele quis ir com vocês para a partida. Que ele sabia que ele já tinha perdido a batalha, mas ele queria estar lá junto com o time. Tem muita coisa que o torcedor, muita gente não conhece do 177. A união que tinha aquele time, a disposição que tinha aquele time. É uma coisa que hoje os jogadores não têm. Aquela camisa da atleta, ela não era só pesada pelo material dela. Era pesada porque era 23 anos atrás de um título. Porque se perdesse ali, a gente não sabia qual seria o rumo do Corinthians. Era um peso enorme. O Corinthians, dali, ele volta a ser Corinthians. Ele volta para onde não tinha que ter saído. E a coisa mais louca é que essa torcida ficou mais apaixonada ainda. Fechou mais dentro da co-time. E se tivesse que ir na lua, o corintiano vai. Então, em 177, quarta-feira, saiu aquele gol, meu amigo. 37 do segundo tempo. Aquela bola que você chuta e entra. Quando acabou o jogo, eu vi um homem, que era o meu herói, ajoelhado. Chorando. Ele falou assim, eu posso morrer hoje. Meu, o Corinthians é campeão. Chorando, cara. Chorando. Ajoelhado. Pegou a camisa dele, abraçou. Falou, cara, eu posso morrer. O Corinthians é campeão. E eu não sabia se ele pulava, se ele ajoelhava, se ele gritava. E eu olhava aquilo e falava, cara, é isso que eu quero. E ali eu aprendi a ser Corinthians. E quando meu pai faleceu em 83, eu tinha 11 anos, eu ainda vi duas finais com ele, 79 e 82. Eu pedi para um amigo me levar no estádio. E eu peguei o ticket de 83, afinal, ele veio no túmulo dele. Falei, ó, nós fomos lá. Em todas as finais que eu fui de 90 em diante, todas que eu fui de 88, todos os tickets e estados eu levo para o túmulo e falo, nós estávamos lá. Nós fomos até lá. Eu e o senhor. E quando eu te conheci em 2018 na loja da Poderoso Timão, eu falei, Marcelo, que eu tinha prometido que um dia eu falaria com você, porque eu olhei o Basílio. Eu falei, rapaz, você é um homem mesmo. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu falava. Se eu falava o que eu sabia do Corinthians, eu não sabia o que eu fazia na hora. E o Basílio tem uma coisa que poucos ídolos têm. Gentileza, educação, sensibilidade. Fala para um torcedor que eu conheci esse cara há 30 anos. Coisa que alguns se diz ídolos, inclusive é conselheiro do clube, fica metendo o pau no Corinthians. E esses se mancham a sua história que fez no campo pelo Corinthians. E o coritiano é isso, ele é emoção, ele é coração. Se eu me perguntar, cara, por que você é coritiano? Não sei, cara. Não sei. É uma loucura. Eu tenho o Corinthians atuado nas costas, no braço, no corpo, na alma. Sei lá, eu não sei. Ah, se você não fosse coritiano, eu torceria para o Timão. Ah, então eu não torceria para ninguém. Se eu jogar Corinthians na seleção brasileira, eu não olho para a seleção brasileira, eu vou olhar o meu Corinthians. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, olha isso, né? E eu vi a maior alegria de um homem que trabalhava de segunda a sexta, saia lá de Boá, para terminar na cidade universitária. Naquela época era muito difícil, as condições eram horríveis. E a única alegria dele, quando eu já tinha uma certa idade, meu pai já era de idade, era pegar o ratinho dele e escutar o jogo do Corinthians. Quando o Corinthians perdia, ele se trancava no quarto, cara. Ele não estava lá no Corinthians, só comigo. E no dia que ele foi para o hospital, que ele faleceu, eu jogava basquete na época, eu tinha 11 anos. Eu joguei basquete por algum tempo. É... Por causa do meu tamanho, né? E ele amarrou o tênis e tal, e ele falou, deixa eu amarro para você. Eu lembro que os fósseis dobram o meu meião e ele falou, vou levar seu rádio, aquele que eu te dei, para escutar o jogo do Corinthians, tá? Que naquele dia tinha o jogo do Corinthians. Era Corinthians e Santo André, se eu não me engano. Falei, pode levar. Falei, quando o senhor volta? Falei, talvez eu não volte mais. E olha, o mundo é muito difícil agora, tá? Se cuida. Ele sabia que não ia voltar. Então tem coisa que acontece na vida da gente que não tem explicação. Mas mesmo assim, ele levou o rádio para escutar o jogo do Corinthians. Eu tenho certeza que deu tempo para ele escutar. Então, é... Eu não tenho palavras para agradecer. A alegria que você deu para aquele homem, meu amigo. Porque não só você, como todos os jogadores de 77. E todo 23 de outubro, eu faço menção de colocar no meu Facebook essa data. Porque eu vi a alegria de um homem, de quase 70 anos, como um garoto de 10. Pulando, ajoelhado. E falando, pô, sou campeão. O meu Corinthians é campeão. Não é só o Corinthians. Ele não está mais falando de Luizinho, Baltasar, Carboni, Cláudio, Mário. Não, ele está falando de Basílio, de Romeu, de Geraldão. Era o Corinthians, ele. É o time do povo. Nós somos isso. É diferente. O time do povo é diferente. E diferente de quem está como presidente, está presidente ou vai ser presidente no futuro, é o Corinthians. Eu falo que no meu canal eu tenho um compromisso com a Fiel. Com o Corinthians. Eu tenho um compromisso com o time que eu amo. E tem outras coisas, o Basílio, talvez eu não se lembre, nós temos uma campanha. Eu entrei numa campanha com uma garota que precisava juntar dinheiro para ir para os Estados Unidos fazer um tratamento. A Emily, acho que você vai lembrar. Sim, sim. Eu liguei o Basílio, perguntei para a esposa dele. Os dois falaram, não, não, não. A gente vai entrar, sim. O Basílio já autografou camisa, já deu de presente, aquela coisa toda, para rifar. Então, as duas, três vezes, foi o Basílio, me ajuda, o pessoal está precisando. Opa, Marcão, pode me mandar vir buscar aqui no meu apartamento. Então, além de tudo, além disso, é um cara que é diferente. O Basílio também tem um canal, viu, gente. É bom seguir ele lá no canal dele, viu? Deixa avisar. E tem um programa todo dia, viu? Na rádio. É, vamos fazer o jabá também, né? E vai lá, se inscreve lá, né, Basílio? Dá uma força, se inscreve lá, dá um like, rapaziada. É só falar, ô, é ídolo, é monstro e nada. Então, vamos lá se inscrever no canal do homem, né? Basílio, desculpa. Ricardo, mais uma vez ele me deixa emocionado. Aquele dia na loja foi a mesma coisa. Tá vendo? Que emoção, Basílio. Ele começa a chorar, começa a chorar. Mas, corintiano, ele é assim. Essa história do Marcão, ela é tão boa, tão importante, que ela serve até para... Eu, sinceramente, se eu pudesse, eu gravaria tudo isso que o Marcão acabou de dizer e colocaria no vídeo e levaria para todas as categorias de dentro do clube e mostraria o que é ser corintiano. Você entendeu? É o que o Marcão acabou de falar, não preciso dizer mais nada, porque... Às vezes eles perguntam, pô, o que vocês têm? É o que vocês nunca vão ter. Só nós podemos ter. Naquela época, eu tinha escobrado de sofrer um acidente. Meu Deus, desculpa. E eu morava em uma... Eu estive de Pabutucatu, me cuidar. E aí o Marcelo me ligou e falou assim, ó, Basílio vai estar aqui sábado, você consegue vir? E falei, ô, meu, eu vou até andando. Eram 350 quilômetros de viagem, o médico falou assim, não, você não pode viajar sentado três horas. Eu falei, não posso? Eu quero ver no I. Cheguei na loja, eu estava até torto, assim, eu tinha que me disfarçar. Então, no outro dia, eu fiquei de cama, até. Fiquei uma semana de cama. Mas valia a pena. Valeu, rapaz. E quando o Basílio me deu a camisa autografada, tanto que eu falo que eu não sou digno de usar essa camisa. Eu não uso. Só quando roubaram meus equipamentos aqui, roubaram minhas coisas aqui do canal, mancharam minha camisa, sujaram minha camisa de propósito. Aí está manchado embaixo. Putz, eu só queria pegar o ladrão com cada camisa. Não é nem pelos equipamentos. Se eu pego ele e apareço, ele é cachorro sem nome. Tem mais camisa, mas calma. Nós vamos fazer um jogo. Não, mas essa aqui, então, estou agrafada por você. É diferente. Mas eu vou te dar uma outra. Eu me comprometo com você, que você vai pegar uma retrô. E quando mancharam, cara, eu fiquei muito puto. Então, é assim. O que eu acho que o jogador de hoje tem que aprender, Basílio, é que o Corinthians... Eu tinha muita vontade de entrar no... Eu fui até o clube esses dias, foi um mês, levou a ideia de um título de capitalização para ajudar o Corinthians a arrecadar dinheiro. Levei um projeto até lá. E... Eu não tenho pretensão nenhuma política no clube. Nunca tive. Nem no Gaviões. Sou 30 anos sócio no Gaviões da Fiel. E nunca tive pretensão de nada. Só ser torcedor. Mas eu tinha muita vontade de chegar, olhar para esses jogadores de hoje e falar assim, cara, vem cá. Falar de 77, falar do time de 54. Olhar para o cara e falar, você sabe quem você representa, cara? O coritiano, ele faz loucuras para ver esse time. O coritiano, se tiver que sair a pé, de atravessar São Paulo a pé, ele vai atravessar. O coritiano, ele não precisa ter conta no BMG, ele não precisa ser sócio torcedor, ele não precisa de nada, ele só precisa amar o Corinthians. É só o que basta para a gente. A gente não quer que o cara... A gente não é que a gente não queira não ser campeões, vai isso. A gente fala que a gente vive de Corinthians, é de que o time é guerrido. O time que entra em campo, não é que o jogador sai do campo arrumando para fazer entrevista. Não, que ele não aguenta nem falar de tanto ele correr. Porque se vocês não tivessem corrido assim em 77, vocês não ganhariam da Ponte Preta. Não ganhava, gente. O time da Ponte era um monstro de time. A gente fala, Ponte, as pessoas falam, ah, Ponte, vai lá ver o time da Ponte, gente. Vem aquela imagem do Zé Maria, camisa com a testa sangrando em 79, e o cara voltar para o gramado. Hoje o jogador não faz isso. Tinha a mão encravada, o cara pede para sair. Vem o Vladimir jogar com 39 graus de febre. O Vladimir estreou em 72, naquela excursão na Grécia, quando acabou de subir da base. E ele chegou a jogar com 39 graus de febre. Eu tenho certeza que você já jogou com o tornozelo machucado, perna inchada, você entrou em campo. Fora as injeções que a gente tinha que tomar, né? Para ir jogando. O jogador... Gente, e a bola era de capotão, cara. A bola era pesada. Nessa chuteirinha hoje, que é toda na medida, aí você quer branca, vermelha, azul. Não, era couro. Quando molhava, era um preço desgraçado. Aquela camisa da atleta, gente, vocês não têm noção, ela pesa um quilo seca. Ela molhada, vai para quatro. Estou mentindo? É isso mesmo. Hoje o cara usa a camisa que não absorve água, não absorve suor, e o cara não quer correr. Aí eu vejo um Gil hoje, não consegue correr, um jogo que parece um ônibus parado na frente. Já se fosse jogar do lado do Camacho, com o Léo na tela, Bacílio, acho que você ia ter um ataque cardíaco. Graças a Deus você não jogou com esses caras, você não merece. Então assim, você com 60 não joga mais com esses caras. Com certeza. Eles iam ter que jogar, né? Eles iam ter que jogar, por bem ou por mal. Olha, hoje falta, sabe o que volta no Corinthians, Bacílio? Falta um cara... Eu, se eu fosse diretor do Corinthians, eu sempre falei isso. A base, tinha que pegar um Vladimir da vida, um Zé Marinho, um Bacílio da vida, um Rincon da vida, um Zenon. Sabe? Quando o pai do moleque olhar, sabe quem é esse cara aqui? O moleque tem o contato com a história do Corinthians. Olha, você marcou esse gol aqui, é o Bacílio, esse é o cara que eu falo pra você, que o seu avô falava, que o seu pai falava. É ele? É ele. O moleque olhar e falar, caralho, tô ouvindo um monstro. Olhar pro Vladimir e ter a mesma sensação de um Zé Maria, de um Rincon, infelizmente o doutor já não tá mais entre nós. O Corinthians precisa fazer isso. Sabe? O Corinthians tinha que pegar, ah, vocês são ídolos, pegar a Rede Poderoso de Timão, criar promoções pra que o senhor estivesse perto de vocês. Não adianta fazer homenagem póstuma. Se o cara não tá lá pra ver, gente. Tem que fazer agora. Vocês merecem. Puta, o cara marcou um gol que mudou a história do Corinthians. Se você não marcar aquele gol, Basílio, o Corinthians talvez queria mais 20 anos sem ganhar o título, porque a cabeça pesa 150 quilos a mais em 78. Muita pressão, Marcão. Ia ser maior. Você imagina com um ano a mais. Né? Então eu acho que falta. Falta. Igual eu falei, o Alcão Rogan, o Guerreiro sujou a história dele de graça. Hoje, vou falar abertamente do José Ferreira Neto, vem sujando a história dele como nome da história, o cara que marcou o ano de 90, pelas bizarrices que ele vem fazendo na televisão. Que é bizarro o que ele faz na televisão. campanha para o Renato Gaúcho que não está apresentado no Corinthians, que vai ficar três meses sem receber. Daqui a pouco fala que a gestão do Ilha é boa. Dá para decetir? Se a gestão é boa, tem como pagar. Se a gestão é ruim, você vai ficar sem receber. Então decide que lado você está. Para ter audiência. Então, você trata a torcida, Basílio, com respeito que eu falo, porque eu como fã, você é mais ídolo para a minha história do que o Neto. Ah, mas o Basílio, o que eu falo sempre, volta em 77, entre em campo, você vai entender aquela pressão. Aquilo era a pressão. Com certeza. Aquilo sim. Aquilo era a pressão. Só que assim, você trata o torcedor de uma forma que o torcedor chega e fala Caraca, como o cara falou comigo, eu fiquei que nem bobo, como ele falou comigo, parece que ele me conhecia. E eu cheguei em casa maravilhado. Eu estava com dor, mas não estava nem querendo saber da dor. Se eu fosse que eu andava mais mil quilômetros, eu não andaria. Agora fala assim, você tem vontade de satisfação de ir falar com o Neto? Não. Só se for para isso, eu quero achar ele. Não vai dar certo. Você tem vontade de falar com o tal jogador? Não. Não dá. É diferente mesmo, Marcão. É muito diferente. Ele futuramente vai saber entender tudo isso que você está falando, viu, Marcão? Será? Ele vai ter que saber entender. É só o tempo. Por mais que seja. Falou tudo, Ricardo. É só o tempo. O tempo para gostar. Falando agora do Basílio técnico, como é que foi você assumir o time do Corinthians? Uma coisa é você estar lá jogando, outra coisa é você passar a sua experiência. Fala para a gente um pouco desse histórico, como técnico não só do Corinthians, mas você teve aí uma carreira de técnico. Como é que foi você passar para essa? Como é que você era recebido nos clubes? Olha, Marcão, sinceramente, foi muito boa até chegar um momento que eu me desiludi com tudo aquilo que você estava fazendo como treinador. Quando eu parei, eu vim trabalhar nas categorias de base. Eu acho que isso é de suma importância para todos os times. Todos. Infelizmente, eu posso até falar, essa pandemia veio para ensinar para muitas pessoas problemas sinceríssimos que a gente está tendo. Eu perdi vários amigos, perdi parentes também. Então, você teria que ter uma noção de fazer um trabalho melhor hoje, atualmente, porque, como os times estão todos endividados, nada melhor do que você dar atenção nas categorias de base. E o meu trabalho no Corinthians sempre foi esse. Quando eu parei de jogar, eu fui trabalhar no infantil, juvenil, aí é onde tinha Ronaldo Giovanelli, Marcos Roberto, depois peguei Marcelo Dijian, uma infinidade de jogadores que aquele terrão projetou. projetou todinho aí, né? E eu só lamento que, infelizmente, são épocas distintas, são épocas que, para mim, ela ainda continua. Se você for dar uma oportunidade, se você for olhar com carinho, você ainda revela. Ainda mais um time como o Corinthians, que é uma paixão enorme por parte de parentes. e, de repente, hoje, para você levar um garoto para treinar, você tem que pedir para o presidente, para o Bolsonaro, para o Bolsonaro vir com o secretário, para saber se vai liberar para ele poder treinar. Eu acho que não é dessa forma. Eu acho que você poderia... É, tanto é que você vê que hoje a Várzea, a Várzea praticamente acabou. Quantos garotos que eu não levei da Várzea para treinar no Corinthians, entendeu? Hoje já não existe, já não posso ir mais. Aí você vê, eu atingi muito rapidamente, comecei como auxiliar técnico também, depois com a saída do Carlos Alberto Torres, trabalhando no clube que você ama, que você gosta, mas que, ao mesmo tempo, você é respeitado. Aí, quando chegou a minha vez, que eu tive, acho que umas três, quatro vezes assumindo como treinador, mas eu falava para o senhor Vicente, eu não estou preparado ainda para assumir tudo isso. Eu acho que tinha um treinador com mais bagagem, com mais experiência, que eu também estou aprendendo com ele. Até que chegou a minha hora que eu fui, é justamente esse time de 89 e 90. A montagem desse time foi tudo comigo, com o Tupanzinho, com o Guiné, com diversos jogadores, Marcos Roberto, que estava também ali. A gente começou a trabalhar, Fabinho, e tudo isso estava muito gostoso. Aí você sai, você teve uma decepção, você vai para um outro clube, aí depois você acaba voltando para o Corinthians, aí depois você dá uma continuidade, você sai novamente. Até que chegou um dia, Ricardo, que eu tive uma decepção muito grande. um dos, eu não gosto nem de falar dele, mas vou ter que falar, um empresário me procurou e ele falou, Basílio, eu tenho uma proposta boa lá para Recife. Eu falei, opa, vamos embora. Não quis nem saber do clube, porque Recife você estava, tinha o Santa Cruz, que estava bem, o Náutico e o Esporte, que já era uma tradição. Aí ele me fez uma proposta, eu vou só exemplificar para vocês. Aí, pô, quanto você quer? Eu quero 50. Não, eu te arrumei por 100. Você vai receber 100 de luvas. Poxa, e o salário? Pô, é 50? Não, não, você vai receber 100 por mês. Aí, quando ele falou, se dirigiu para mim, falou assim, olha, você, o clube vai te pagar o hotel, a sua estadia, a sua refeição. Agora, telefone é por sua conta, lavagem de roupa é por sua conta. Ali eu fiquei mais ou menos assim, né? E eu falei, bom, tudo bem, então tá. Agora, só me responda o seguinte, essas luvas e esse salário que eu estou recebendo, como é que vai fazer o imposto de renda? Eu pago a minha parte. E a outra? Não, não, você paga tudo. Falei, como é que é? Você quer que eu pago também? Não, porque eu tenho... Não, não, falei, não, não. Olha, faz o seguinte, você pega a sua proposta e caminha com ela. Eu, nesse momento, estou parando, não quero mais ser treinador. Estou fora, porque essas propostas de vocês é indecorosa. E ali eu parei. Então, eu tive essa decepção. Hoje não. Hoje, os empresários entram do jeito que eles querem, qualquer clube, faz os treinadores engolir seu jogador a goela abaixo. Então, são tantas as decepções que eu nem me envolvo nessa parte. Então, eu prefiro muito mais fazer uma análise daquilo que eu vejo nos profissionais, no seu trabalho, no seu campo, do que você fazer uma análise, porque ela continua cada vez pior que a gente está vendo aí. É verdade. E eu, sinceramente, você viu que eu fiquei meio assim, mas eu falo para alguns, porque todo mundo fala, pô, mas você vinha fazendo um trabalho, uma montagem de um time que foi campeão, você vê, é, não está. Fica, senta lá, entra no meu lugar e vai ver como é que você vai trabalhar com as pessoas. Então, para mim, ali eu encerrei tudo que tinha na minha vida. O Basílio citou o Marcos Roberto, ele surge em 87 para 88, surge bem para caramba, daquele time que o Chico Formiga assume, que sai da lanterna do Paulista e vai disputar a final. Exato, exato. Depois ele quebra a perna, ele tem uma fratura na perna, ele é emprestado para o Guarani, aí ele volta, já não dá mais aquela chance para o Marcos Roberto, e hoje, você não me engane, ele mora nos Estados Unidos, ele tem uma escolinha de futebol nos Estados Unidos, o Marcos Roberto. E era um campeonante forte, veloz. Marcos Roberto Sampaio Pimenta. Sim. Mas sabe o que falta hoje, Basílio? Eu acho que falta o seguinte, eu também falei isso direto, a lei Pelé, ela tem que ser mudada, porque na verdade falaram que é o seguinte, o jogador era escravo do clube, e hoje não, hoje são dois escravos, o clube e o jogador dos empresários. O empresário chega no clube e fala o seguinte, se você não põe o meu jogador para jogar, eu vou levar ele embora, só que o cara tem contrato com o clube durante três anos, ele não é do empresário, ele é do clube. O empresário fala, o meu jogador. O meu jogador já está resumindo tudo. O moleque chega com 16 anos, ele chega no clube e fala assim, ele é meu, tá? Então ele vai assinar com você. Se esse moleque estourar na renovação, que o primeiro contrato é com 16 anos, vai ter 19, três anos. Se você não me der X percentual, eu não assino mais com você. Aí começa a fatiar o moleque. Vê a situação do Pedrinho. Vende-se por 18 milhões de euros, 30% é do Will Dantas. Aí eu te pergunto, quanto o Will Dantas gastou até a venda do Pedrinho? Porque se o cara é 30%, o cara já é sócio. Então faz o seguinte, eu gastei 50 mil com o cara no ano, me dá 15 aí. Por quê? 30%. Mas não é assim. Eu acho que a lei Pelé tinha que ser, por exemplo, dos 16, que é o primeiro contrato de profissional, até os 25 anos, lei do passe. Quando bater 25 anos, é o último contrato, o clube tem, quanto que era o passe do Brasil? 10 milhões de euros. Então o clube tem direito a 50% para liberar o Brasil. Não vale mais a multa total, só 50%. 25 anos bateu. Se o clube aceitar 1 milhão de euros e liberar o Brasil, o problema é do clube. Ele tem direito a 50% daquela indemnização. Dos 25 em diante, aí pode ser a lei do jogador, porque o jogador joga até os 35. Ele vai ter 9 anos de passe do clube e 10 anos de alforria, vamos dizer assim. Por quê? Desses 16 anos em diante, é o momento que o clube pode vender. Os clubes do interior estão morrendo. Olha a portuguesa, que fizeram com a portuguesa. A má gestão. Arrebentaram com a portuguesa. Que era o segundo time de todo mundo aqui em São Paulo. Ela e Juventus. Arrebentaram a portuguesa, que vivia... Quantos jogadores a portuguesa revelou, gente? No time que o senhor falou, tinha Badeco, Enésio e o Basílio, por exemplo. Em 73. Então, assim, acabaram, porque a portuguesa vivia disso, de revelação. Quando ela parou... Deixa eu só te falar uma coisa. A lei Pelé, ela foi mal interpretada. Por quê? É isso que nós estamos vivendo hoje. Porque a lei Pelé, ela veio lá de fora também. vê se você vê essas confusões lá na Europa. Entendeu? Vê se você vê os empresários batendo na porta. Não, os empresários, eles são intermediários. Entendeu? A lei Pelé aqui, ela voltou de uma forma, aliás, a montagem dela dá uma interpretação que o jogador não precisa ser mais. Você acabou de dizer, ele não é escravo mais do clube. Ele seria dele. Hoje, hoje, um jogador, para dar entrevista, ele tem que olhar para o seu empresário ou para o seu assessor se pode dar entrevista ou não. O que é isso? E como fica o torcedor que gostaria de ver uma entrevista? Porque você fica subordinado a essas pessoas. Mas a lei, a lei, se ela fosse levada a sério mesmo, ela seria uma lei. aliás, seria, ajudaria por demais jogadores. Mas jogador, nem jogador teve tanta personalidade para assumir isso. Ele depende hoje do empresário para ele comprar uma coisa e são roubados em todos os instantes aí. Você cansa de ver jogadores falando, se queixando. Poxa, mas eu deixei na mão de fulano. É que não vem à tona tudo isso que acontece. Mas nós somos do Abedon, entendeu? Então, você vê em se tratando de nós, infelizmente, você falou bem, ele deixou de ser escravo do jogador para ser escravo do empresário. E hoje a gente está vendo ele sendo escravo do clube e sendo escravo do seu empresário. Muito bem. Vamos agora continuar aqui, Marcão, só para a gente terminar aqui essa parte de homenagem aqui do Basílio, que é o foco nosso hoje aqui. A gente vai falar de Corinthians. Hoje é Basílio, tá, gente? Aí, olha só esse time, Marcão, Basílio, Campeonato Paulista de 78. Aí o Marcão falou do Taborda. Olha o Taborda do lado do Vladimir aí. Olha aí, Marcão, 78. Vladimir, Taborda, Birubiru, parabéns, Birubiru, aniversário do Biru hoje. Vaguinho, Sócrates, Palhinha, Romeu, Basílio e o Cláudio Mineiro. Time bacana esse, não é, Basílio? Nossa, maravilhoso. Esse daí é o time que... Olha o Sócrates. Sócrates e Palhinha no mesmo time? É. Tá maluco, não? Foi, foi, foi. Jogavam os dois. Era Sócrates e Palhinha. Palhinha, praticamente, era a dupla que cansou de fazer gol, que foi campeão, praticamente, em 79, né? 79, verdade. Olha só que maravilhoso. Foi terminar no ano seguinte que o seu Matheus foi lá e falou, eu não faço rodada dupla. E aí, chegou o fim de ano, aí foi terminar no ano seguinte. Mas era com essa dupla aí, Palhinha e Sócrates. Maravilhoso. Olha só. E a gente vê nesse álbum aí, o Zenon ainda com a camisa do Guarani, como um craque, né? Tendo destaque já. O Guarani, né? Nesse álbum de figurinha, campeonato paulista, né? Depois... Ele foi para o Mundo Árabe, né? Ele saiu do Guarani, foi para o Mundo Árabe e voltou para o Corinthians. Voltou. O Zenon. Aí nós já tínhamos Biru Biru. É. Olha só. Na apresentação o Matheus foi o Biru Biru, o Lero Lero. É, o Lino, Lino. Ai, São Mateus. Mas aqui, quem foi para o Mundo Árabe foi o Zenon? Foi. O Guarani para o Mundo Árabe, 78, ele sai do Guarani, campeão brasileiro, em 79 é o Mundo Árabe. Ele vai em 81, ele volta para o Corinthians. Em 81. 81. É. E que tu não chega no Corinthians? Finalzinho de 81. Falando de Zenon, falar um pouquinho aí do... de Zenon. O Zenon era um jogador fora da curva. Jogar contra ele no Guarani era complicado, não é, Basílio? Muito complicado. Foi um excelente jogador. Sabe, dispensa qualquer comentário falar do Zenon, que eu sou até meio suspeito. Eu ainda, eu falo que, na atualidade, se eu tivesse esse privilégio de ser diretor de um clube, eu levaria o Zenon, porque eu vejo ele, a participação dele, as apresentações dele no Master, não mudou nada. Tem que ver os lançamentos que ele faz, as bolas que ele faz, os gols que ele faz de bola parada. Eu gostaria, eu falei, já que nós temos um treinador de goleiro, por que não levar um treinador, um jogador que tenha o seu forte, a especialidade dele, seria bola parada? Eu, eu falei, eu troquei essa ideia já com ele, falei, aí ele toca num ponto que, de fato, é real, né? E a ciumeira que fica do treinador de goleiro, e a ciumeira que fica do treinador, eu falei, ah, mas aí, você sendo contratado do clube, eu acho que ficaria diferente, você ficaria praticamente como um daqueles que o clube investiu no seu trabalho e coloca em você, coloca você para servir aquele que seja o treinador, o treinador de goleiro, e eu acho que só vai contribuir pela sua experiência naquilo que ele poderia estar organizando. Ou, apesar que hoje a dificuldade é tão grande, que a gente não vê, é muito raro quando sai um gol de bola parada. Você falou uma coisa bacana. Boa. Boa facilidade. O Magrão pensava a frente de mil anos na frente, entendeu? Era muito interessante, né? Gênio total. Ele, Palinha, são jogadores diferenciados que pensavam na frente de todo mundo. Como foi a chegada do Sócrates no Corinthians Basílio? Foi boa. Ele chegou quietinho, porque quando nós soubemos da sua contratação, porque a gente falava muito a respeito da dupla, do Geraldão e Sócrates, Sócrates e Geraldão, e depois ele acabou chegando depois da nossa conquista, e aí nós lamentamos também que o Geraldão acabou saindo, o Sócrates ficou e o Sócrates foi essa referência que todos nós sabemos, morreu prematuramente na minha concepção, poderíamos ter o Sócrates até hoje e ajudando muito, principalmente pelo que ele sabia de bola, o que ele entendia, a cabeça do Magrão era, sabe, sensacional na forma de lidar com grupos de jogadores. Ele era um líder, tinha tudo para dar errado, né, ele chega no Corinthians com 23, 23, 24 anos quase, depois da formação de medicina, ele tinha quase 1,90m, calçava 38, 39, o pé dele era pequeno para o tamanho dele, né, não era atleta, era boêmio, gostava de uma breja, né, e ele sai do Corinthians com quase 28 anos para ir para a Itália, né, quer dizer, ele lidera aquela democracia corintiana, aquela coisa toda, e quer dizer, e ele, o que você falou, ele pensava muito à frente, né, o que ele não tinha de atleta, ele tinha de genialidade, e foi um baita chapéu que o Matheus viu no São Paulo, né, o São Paulo já tinha fechado com ele, o Matheus pega o carro, vai a Ribeirão Preto na madrugada, na calada da noite, e paga lá e traz os softwares. Exatamente, é isso que aconteceu, enquanto os clubes imaginavam, né, que o Matheus foi contratar outro jogador, que seria o caso do Chicão, né, foi lá e contratou o Sócrates. Sensacional. Ô, Basílio, esse time, o Taborda tem a cara do Roberto Badi, não tem, não, Marcão? Olha só. Lembra, né? lembra, né? Só cara, viu? Era só cara, que a maldade, homem era brabo. E eu tô vendo do lado, Birubiru, outro lado, Vladimir, o Basílio, tinha vaidade nesse time ou todo mundo jogava por todo mundo? Fala um pouquinho desse elenco pra gente. Não, no Corinthians, eu tinha, assim, por hábito, né, sempre analisar aqueles jogadores que chegavam. Cada um que chegou não tinha nada de estrelismo, muito pelo contrário, você cair num time como o Corinthians, que tá aí, né, quando fala que você tá jogando num bando de loucos, mas é, é um bando de loucos mesmo. Quando você vai para a arena, você entra no vestiário, você vai lá ver, hospício. E na concepção da palavra, o grupo formado pelos presidentes, pelos dirigentes, pelos treinadores, sempre foi de cautela, sempre foi de humildade, acima de tudo. Porque você vai jogar num time como o Corinthians, você tem que ter, na sua concepção, a sua entrega, porque você é cobrado, mas você sabe que você leva muitas vantagens, principalmente quando você atinge um patamar de admiração pelos seus trouxedores. Então, o Corinthians nunca teve frescura, muito pelo contrário, sempre união, sempre participação, sempre respeito. Tinha a desavença. Isso é notório, é normal, mas existiu o respeito que era o mais importante. Muito bem. Esse time de 78 aqui foi uma das suas últimas... Você ficou até 79? Foi isso? Não, eu saí, eu fiquei até 81. Ah, 81, verdade. Até 81. bastante gente ainda chegando no Corinthians. Sim, sim. Eu peguei ainda diversas formações, peguei Baianinho, Washington, todos eles ainda treinando no Corinthians. Aí começou a renovação da equipe novamente, por intermédio justamente do próprio Oswaldo Brandão. a minha saída foi para tentarem me ajudar para ganhar um dinheiro e no fim não ganhei nem lá e nem cá, entendeu? Eu fiquei sem receber, o clube também, mas fazendo parte daquilo até chegar o momento que você fala assim, olha, parei de jogar e logo que eu parei eu recebi o convite para começar a trabalhar nas categorias de base. e isso, para mim, é o ponto mais gratificante que eu tive, né? Do reconhecimento por parte do Leonel Marconi, que era cunhado do Vicente Matheus, que me convidou para trabalhar com as categorias de base e aí que a gente começou a fazer esse trabalho. Muito bem. Aqui é o álbum de 90 anos do Corinthians e aí tem uma folha desse álbum aqui que fala em heróis de 77, evidentemente, tem aí uma figurinha sua recebendo essa homenagem. Não sei se você teve ciência, você lembra desse álbum aqui? Tenho, tenho até esse álbum comigo também. Um livro, é, tem um livro também. Um jogo, ótimo. Isso é. Esse jogo que eu saio vibrando foi um gol que eu fiz contra o Botafogo, do Rio. E logo no início do jogo eu tenho uma jogada lá no rebote e eu faço o gol e saio vibrando aí. é um dos marcos que ficou, né? Nesse álbum que colocaram e isso daí. É como eu falo às vezes para os jogadores, aproveita esse momento, deixa uma marca boa, positiva, não arrume confusão com aquele que praticamente te pagou durante bom tempo. respeite, pelo menos, né? Porque às vezes não é o dirigente que você está... Não, não. Você tem que respeitar aquilo que se chama Esporte Clube Corinthians Paulista. Porque, Ricardo, todos nós vamos passar. mas o clube vai permanecer. Vai permanecer e sempre com a dignidade de falar Esporte Clube Corinthians Paulista, você é a minha vida, você é a minha alma, você é tudo. Aquilo que o Osmar Santo reproduz na hora do meu gol é a identidade do que é você jogar dentro de um clube como o Corinthians. Falou tudo. É esse card que você falou que você fez bastante... É esse aí. Falou desses cards, cara. Card de ping-pong, gente. Você acha que vai deixar ele de fora da coleção? Claro que não, né, Basílio? Esse daí, o famoso. Olha que legal, gente. Aqui passava toda a história do craque, né? Eu tenho aqui desse Corinthians todo aqui dessa temporada. Basílio, a última menção de álbuns de figurinha que houve do Corinthians foi nesse álbum que saiu há dois anos atrás. Não sei se você viu se o Corinthians te deu um álbum desse. Eu acho que sim, né? Sim. Um álbum lindíssimo. Capa dura, né? Exato. E como você falou, né? Você em vida, sendo homenageado, né? E olha que você tem uma... E você tem uma folha do álbum só designada a você é porque você realmente foi muito importante para nós, tá? E olha que bonito que é esse álbum que tem aqui a figurinha de 77, né? E tem a sua figurinha em destaque e a camisa que você usou, né? Sim. E aí você tem mais uma aqui que mostra o jornal da época, a figurinha do pessoal no campo lá com a bandeira ajoelhado. E aí você tem o pôster e você tem o desenho do gol em figurinhas. Olha que bonito esse álbum. Gente, vocês corintianos que não têm vale a pena vocês guardarem. Esse tem a história de todo o Corinthians desde o seu início até campeão mundial, libertadores. É um álbum... Você tem esse álbum, Marcão? Você lembra desse álbum? Eu tenho o livro. Tem o livro. Esse aqui é um álbum muito bacana e aí a gente mostra a importância do Basílio com realmente no Corinthians. E aí, Basílio, você falou uma coisa importante, e o Marcão também falou isso, que a gente tem que homenagear, lembrar dos jogadores quando eles estão em vida, né? E eu tenho assim, eu sinto uma falta assim que eu não consegui, não deu tempo de fazer homenagem para o Gilmar Fubá. Como eu estou fazendo para você mostrar, eu tinha figurinhas dele no Corinthians, eu tinha no Red Bull Bragantino, no Noroeste, não deu tempo de mostrar esse acervo que eu tenho do Gilmar Fubá. E aí virou agora com o Heróis da Fiel, nós vamos fazer aí o tributo do Gilmar Fubá no próximo mês e todos nós estaremos juntos. Agora eu queria voltar um pouquinho aqui nesse álbum aqui, Basílio, eu quero retomar realmente em 78, que você tem Sócrates e o Zenon, né? E o Zenon, você trabalhou com ele? Deu tempo na sua entrada dele para a sua saída do Corinthians? Sim, eu joguei com o Zenon, disputamos aí em 78, ele tinha chegado da Arábia, ele já entrou no grupo nosso lá, e sempre um jogador diferenciado assim dentro de campo, fora dele um tremendo de um parceiro, um amigo mesmo que sempre procurou fazer as coisas corretamente, hoje é o exemplo de tudo isso, do que a gente nota que ele procura fazer, ele vai jogar nos Masters, eu sempre procuro falar com ele, às vezes eu não posso estar junto e eu sempre peço para eles, porque independente deles terem parado de jogar futebol, hoje, quando eles fazem a apresentação, é a mesma coisa do torcedor que está indo para ver o seu ídolo, e ele é sempre uma referência para mim, que eu procuro sempre dar essa responsabilidade. É sempre que você fala com o Zenon, o Vasílio? Ah, eu mando mensagem para ele todos os dias. Ô Marcão, o que você tem que falar do Zenon? O Zenon pode fazer uma coisa, eu fiz uma live aqui no meu canal e o Chico está comentando sobre a posição dele no Corinthians 82. Ô Marcão, você vai falar do Zenon, mas fala para ele aqui. Boa noite, Zenon, seja bem-vindo à nossa live. Aí, Zé, boa noite. Ô Vasílio, eu estava me preparando para uma precisa e os caras me ligaram, rapaz. Posso falar, Zenon, o que você me respondeu? Ricardo, espera um pouquinho que eu vou tirar o meu pijama. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Obrigado, eu sei disso. Está aqui, Mas que prazer participar dessa live com o meu grande amigo, uma lenda do Corinthians, né, que, respeitado por todos, ex-atletas e atletas, né? e isso prova que essa pessoa é da melhor qualidade, verdadeiro, é uma pessoa que briga pelo, por todos os ex-companheiros e por companheiros atuais. Então, eu tenho esse privilégio de tê-lo na minha agenda, com certeza, e tratado de uma forma assim, de minha parte, com muito carinho e sempre agradecendo pela amizade que eu tenho com ele. A gente, todo dia, troca o nosso bom dia, desejando muita paz, muita saúde e que Deus esteja sempre nos blindando, né, de todos os males. Então, foi um privilégio muito grande ter o conhecido no Corinthians, quando cheguei no Corinthians, jogamos juntos, né? Não jogamos tanto tempo junto, mas o povo que nos conhecemos foi o suficiente para a gente ter essa longa amizade de 40 anos, eu diria. É isso mesmo, Zé. Obrigado pelas palavras, não tenho palavras para dizer para você o quanto eu te respeito, o quanto carinho eu tenho por você, pela sua família e pelo que você representa ainda. Estava falando a respeito de, às vezes, Zé, não, o que você acha? Eu não vou poder ir, mas administra esse caminho aí que você sabe como é o nosso ambiente, né? Mas ele tem essa liderança, ele tem pelo menos aquele respeito que o torcedor gosta e gostaria também que desse uma sequência independente de terem parado, mas nós continuamos representando a esse clube lindo, maravilhoso que é o Corinthians, né? Sensacional. Ô, Marcão, essas tu não esperava essa surpresa, né? Nem o Basílio, né? Nossa, pra mim! Eu fiz a live pro Zenon, ele me atendeu extremamente bem, e eu tinha a live com uma das lives que eu mais gostei de fazer, e o Zenon, ele fazia uma coisa de 82, ele parecia mais um segundo volante sem a bola, né? Ele fechava, ele vinha buscar a bola pra levar lá na frente, e aí lá na frente ele sabia que tinha que ser feito com ela. Deixava o Magrão e o Casagrande a vontade pra fazer gol, e contra os Bambi, né? Ele fez só uns golzinhos legais lá, batiram a bola como poucos, ô Zenon, se o Renato Gaúcho assinar o Corinthians, ele podia ser o 10 do time, né? Eu preferia o Basílio como técnico do Corinthians, eu, eu, pode ser, eu, eu tô falando com o coração, eu não tô falando com o coração, não, eu tô falando com a razão, tá bom? Eu tô sendo sincero pra vocês, tá bom? Eu preferia o Basílio como técnico do Corinthians do que alguns aí que estão mencionando, tá? Porque, outro dia me perguntaram se eu gostaria de ser técnico do Corinthians, eu falei que eu gostaria muito de ser técnico, mas infelizmente essa cultura do futebol brasileiro, ela massacra muito o técnico, o técnico, ele fica refém de resultados, ninguém vai querer saber da tua história dentro do clube, ninguém vai saber que você sangrou pelo clube, eles querem saber do resultado atual do clube, né? E nem sempre os resultados, eles acontecem, entendeu? Mas a culpa cai em quem? Cai em cima de você, que é o técnico, né? Então por isso que eu não assumi essa condição de técnico, eu teria todas as condições, porque eu estudei futebol, eu sou formado em técnico de futebol, jogo futebol há 45 anos, há 45 anos eu jogo futebol. Então eu sou um cara que tem todos os predicados e toda a qualidade pra ser um bom técnico de futebol, mas eu sou um cara muito verdadeiro, muito perfeccionista e não aceitaria determinadas coisas que acontecem hoje dentro do futebol. Luciano, eu vou te falar uma coisa, eu ia falar antes da sua participação, mas sabe o que você está aqui, eu vou falar olhando pra você que você merece ouvir isso. Infelizmente, os programas esportivos de TV hoje, os comentaristas, pra mim, fazem muito mais stand-up do que comentários de futebol. Se a TV aberta, os programas de futebol, quisessem pessoas sensatas que conhecessem futebol, você no mínimo estaria numa dessas TVs abertas. No mínimo. No mínimo. Não, eu só saí, eu só saí de uma TV aberta e fechada porque eu era muito verdadeiro, eu não deixava ninguém colocar palavras na minha boca, entendeu? Da forma que eles gostariam. por isso que eu acabei saindo. Então, hoje eu estou aqui em Campinas, tenho dois programas que eu faço parte aqui, um da VTV, que é da SBT, e um outro no canal do YouTube, que é de segunda a sexta, da meio-dia até o Mi 15, mais ou menos, que chama Até Na Hora do Esporte. só que nessas outras emissoras é o seguinte, você tem que dançar conforme a música e eu não gosto de todo gênero musical, eu tenho o meu gênero musical, então, eu gosto de seguir a minha linha, eu gosto de seguir a minha linha, por isso que eu não me tornei técnico de futebol. Muito bem, vamos voltar aqui e falar do nosso Basílio. O Basílio, você falou que o Zenon ainda bate e falta bem, é isso? Bate e falta bem? Não, eu comentei com eles aqui, Zenon, que alguns jogos, quem vê você dentro de campo, muito, daquele Zenon e do que é hoje, você entendeu? Eu ia até falar para eles de um gol que bateram um escanteio, você pegou de primeiro e pôs lá na porquilha, eu falei a facilidade e eu já falei até com você, quando eu comentei, Zenon, se eu pudesse, se eu tivesse a força, eu gostaria de fazer um convite para você, que você viesse trabalhar no profissional, com bola parada, porque nós não temos mais ninguém, Zenon, a coisa rara de você ver hoje é um cruzamento, é uma bola batida para o gol e você tem esse potencial ainda, e aí quando você falou para mim, e o problema do treinador de goleiro, e o problema do treinador eu falei, não, não, mas aí você vai estar trabalhando para o clube e você ficando, fazendo esse trabalho, com certeza iríamos resgatar muitas coisas, viu, Zenon? ainda mais esse intercâmbio que estamos vivendo com a pandemia, com essa molecada que de repente sobe, e poderia ser aproveitado você usando esse seu artifício, né, que é a bola parada, poderia ser usado de muitas formas, mas infelizmente você não deixa de ter sua razão, que é um ciúmes, às vezes, de um treinador de goleiro, e os ciúmes, às vezes, até do próprio treinador, que está achando que você vai querer falar alguma coisa para aqueles do plantel, e infelizmente eles não colocam que você está ali para contribuir pela sua experiência, e você ajudaria muito, Zenon. Basílio, a mesma coisa, eu falo isso para você, você poderia ser hoje o diretor de futebol do Corinthians, ser o intermediário entre atletas e diretoria, porque você tem a história linda, maravilhosa, e você é reconhecido muito pelo torcedor e também tem o respeito dos atletas, porque eles sabem da tua história, eles conhecem a tua história, sabe que você foi um cara eficiente, sendo verdadeiro durante todos os anos que você vestiu a camisa do Corinthians, então eu falo a mesma coisa para você, é um desperdício não ter você trabalhando hoje dentro de uma comissão técnica do Corinthians, não só você, mas outros companheiros que nós tivemos durante a nossa carreira, que poderiam estar lá contribuindo com o clube, mas não, mas eles querem outras pessoas que venham, sei lá, o que eles pensam, que vêm dar um peso maior, que são diferenciados, que são isso, que são aquilo, eu não vejo isso, eu daria oportunidade para ex-atleta que contribuíram com o clube. Obrigado, o Zenon fala mesmo, você ficou contumelando. Você viu, né, o Ricardo, já pensou, já pensou a base sendo assim, o sub-11 com o Vladimir, o sub-15 com o Zé Maria, o 17 com o Zenon e o 20 com o Basílio, ou o 20 com o Basílio, o 17 com o Zenon, tanto faz, ficaria bom, né, bateria de volta, lateral que sabe cruzar, e o homem que sabe fazer gol decisivo, a gente já tem todas as categorias, ia ser bem segura em todas as categorias. Já foram para jogar 30 minutos todo o jogo para só bater falta para a gente, que não tem ninguém para chegar de falta, viu? Zenon, quando você vê, quando você vê o Nel Natel em campo, você não fica com raiva, não? Eu vou falar para vocês, se o futebol fosse a mesma regra do basquete e do bôlei, você entra cinco minutos, sai cinco minutos, volta depois de meia hora, joga mais dez minutos, eu estaria jogando, eu estaria jogando futebol. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? É, verdade. É verdade. A pena que o Zenon saiu 86 no Corinthians, você botou para o Guarani em 86, né? Não, eu fui para o Guarani em 86, né? Eu fui ser bicampeão no Atlético Mineiro porque o técnico do Corinthians, quando deram carta branca para o cara, o cara desmanchou o time do Corinthians, entendeu? O cara acabou o time do Corinthians. Deixa o Neu Vladimir entrar para treinar, né? O absurdo que fizeram para o Vladimir. Rapaz, foi o maior absurdo que eu vi em todos esses anos que eu tenho de futebol. Não deixou o cara nem para treinar. Não deixar um dos maiores atletas da história do Corinthians se apresentar, se apresentar no ano de 86, entendeu? a diretoria aceitar um negócio desse de um cara que veio não sei de onde com carta branca e não sei o que e mandou dispensar 10 jogadores. Entre eles estava eu, Serginho Chulapa, De Leon, Dunga, Artuzinho, Juninho, Fonseca. Olha bem, ele mandou embora 10 caras que se tivessem, se os caras tivessem mantido aquele time de 85 para 86, teria ganho tudo. É tudo. Ô, Ricardo, esse time que o Senão está falando em 85 foi chamado Seletimão. Chegou Hugo De Leon, Juninho, chegou só craque. O Dunga tinha chegado em 84, tá? É um time, cara, O Banco, né, Basílio? Jogadores de seleção. Não, o Banco era uma seleção. É que, infelizmente, perdeu para o Curitiba, aquele jogo fatídico, mas não tiveram estrutura para segurar. E a pior sacanagem não é só desmontar o time, não deixar o Vladimir entrar no clube, nem adentrar o clube. A falta de respeito era com o Vladimir. E eu, o cara chegou para mim e falou, é melhor você ir embora, porque aqui você não vai ter vez para jogar, nem para brigar pela titularidade. Olha bem, o que eu tive que escutar. Entendeu? E mesmo assim, e mesmo assim, ainda eu fiquei no início de 86 e fui campeão do torneio internacional que teve no estádio do Santos contra a Graxop e o Santos. E mesmo assim, ele me mandou embora. E sabe quem que veio para o lugar 19? O Corinthians gastou um caminhão de dinheiro para trazer o Jorginho que era do Palmeiras. O Jorginho? Que não deu certo. Verdade. O Palmeiras perde para a Inter de Ribeiro o Campeonato Paulista e o Jorginho é vendido para o Corinthians. Verdade. É isso mesmo. Ô, Zanon. Queria primeiramente agradecer mais uma vez que sempre eu coloco você nessas enrascadas aí. Hoje você estava já de pijama. Não, não, não. Não, não é enrascada isso. Isso é um prazer, é um privilégio estar participando de uma live com um dos maiores livros, uma das maiores lendas da história do Corinthians e do futebol brasileiro, cara. O cara tem livro, o cara já fez filme. O que você quer, meu? Não é para qualquer um isso, não, cara. Não é mesmo. O cara é eternizado. O cara é eternizado. Então é um privilégio eu estar aqui hoje participando de uma live com vocês. Muito obrigado mais uma vez pela parceria de sempre com o Esporte e Coleções. A gente tem que resgatar a história de vocês. Então é uma oportunidade que eu tenho. E tenho vocês assim como o Basílio também. Muitas vezes Basílio, entra aí porque é o índio, é esse. E vocês sempre solícitos em me atender. E assim a gente vai dando vida para realmente a essas homenagens enquanto vocês estão ainda vivos. Depois que morreu vai virar papel, vai virar história. Tem que fazer em vida porque vocês merecem tudo o que vocês fizeram em vida. Falando isso, Zenon, queria que você se despedisse aí do Marcão, do Basílio. Mais uma vez, obrigado. Aí para você voltar para o seu pijaninha, tomar aquele chá quente no bicho frio. Eu estava assistindo agora a derrota do Palmeiras, a derrota do Santos e o São Paulo que estava perdendo de 1 a 0. Eu estava assistindo. Nossa, é isso mesmo, Zé? É. O Palmeiras perdeu de 3 a 2, o Santos perdeu de 2 a 1 e quando eu estava vindo para cá para participar da live, o São Paulo tomou um gol do Racing. 1 a 0. Estava 1 a 0 com o Racing quando eu saí ali da sala. Que continue assim. Obrigado, Zé. Aquele é a mensagem final aí. Obrigado. Um abraço para vocês. A minha mensagem é a seguinte, é, se cuidem, se cuidem, porque essa pandemia, ela é violenta. Ela tem matado, infelizmente, amigos e parceiros e colegas próximos da gente. Então, se cuidem, sigam o protocolo certinho para não serem pegos por esse vírus que é maldito. Eu espero que ele vá embora o mais rápido possível da Terra, aqui do nosso mundo. Tá bom? Um abraço a todos e uma boa noite e ótima live. Continue aí essa ótima live. Obrigado, Zé. Muito obrigado, Zé. Zé, Zé. Obrigado por tudo que fez pela camisa do Corinthians. Obrigado. Obrigado, Zé. Fique com Deus e também se proteja, hein? Muito bem, gente. Olha que bacana. Bazeiro, duas horas de live. Eu queria ficar mais dez horas, mas eu vou respeitar o horário. a dona Cecília deve falar o horário, vamos dormir, Basílio. Chega dessa resenha. Falta a fala, mas calma, dona Cecília, só falta 18 convidados. Calma. Calma, dona Cecília. Então, para quem não viu, vou passar aqui rapidinho as fotos do Basílio de 68 a 79. Você que está chegando agora, 68, essa é de 70, menino ainda na portuguesa 71, aquele campeão de 73, o pôster de 73, ele em 76 no Corinthians. Olá, dona Cecília, ele em 77 no Corinthians, 78 no Corinthians, já cabeludão, né? Black Power, né? E aí em 79 também. Então, assim a gente vai terminar essa homenagem para realmente o nosso ídolo, eterno ídolo. Queria agradecer o Marcão, da Fiel que a brilhantou, trazendo histórias, nos emocionou com a sua história também. Dona Cecília, muito obrigado por permitir a gente fazer essa live. Marcão, a sua mensagem final para o Basílio, para a gente se despedir dele. Basílio, muito obrigado. Se a Fiel pudesse te agradecer, meu amigo, ia fazer romaria na porta da sua casa. Muito obrigado pela alegria que você deu a nossa torcida ainda naquela época tão sofrida. Obrigado, a alegria que você deu para o meu pai. E obrigado por aquele gol e a alegria que você deu para o meu pai me ensinou o que é ser Corinthians. Não posso falar outra coisa, não sei muito obrigado, Deus te abençoe muito, te dê muitos anos de vida, saúde, paz e que muitos se dizem ídolos, né? Venham aprender com você que ia ser verdadeiramente um ídolo da torcida do Corinthians. Só tem isso para te dizer, muito obrigado. É isso, Marcão. Obrigado a você. Eu fico muito mais feliz. Minha esposa está aqui do lado, ela está mandando um beijão para você, tá? Ela sabe do que é a sua luta também pelas pessoas. E eu, então, desde quando nós nos conhecemos lá, na poderosa irmã do Marcelo, eu tenho respeito, tenho um carinho muito grande por você. comigo, você pode contar em tudo que for preciso. Porque é aquilo, Marcão, o Corinthians vai permanecer, nós vamos passar, mas nós temos que passar com dignidade, com respeito, colocando acima de tudo a alma por esse clube que é tão lindo, tão maravilhoso. Falou, Marcão? Obrigado. Inclusive, Brasília, nós vamos fazer uma mega live, já até falei com o Ricardo, eu estou organizando com vários canais do YouTube uma mega live, a ideia é começar num sábado, 19h10, agora eu estou aí para o ofício, né? Pedir para o nosso amigo Ernesto iniciar a live, nada mais que não estar no hino, já para o coração e acelerar mil. E a nossa ideia é arrecadar mil cestas básicas, fazer uma live de 24 horas, vários canais, um entra, entra, sai o outro, todo mundo participando, arrecadar mil cestas básicas e agasalhos para ser distribuído nas comunidades carentes, porque não é só a fome que mata, o frio também mata. E às vezes as pessoas sem blusas, está há 10 anos o guarda-roupa, que ela só lembra quando ela era magrinha, não vai usar mais. Mas mal ela sabe como vai ser importante para uma outra pessoa aquela blusa. Pode contar comigo, Marcão. Se não der a participação, eu agradecer muito. E eu tenho um sonho, e eu tenho, se ele vai me dar essa alegria, e atingir essas mil cestas básicas, porque a gente vê muita gente com fome e frio na rua. E hoje o ser humano está tão engraçado, o ser humano abraça um cachorro, mas não dá um prazo de comida para um outro ser humano. Então a gente quer, se Deus quiser, atingir isso aí, para sair distribuído. Eu sei que eu não vou resolver o mundo, mas eu ficaria muito feliz em conseguir mil cestas básicas para poder ajudar as pessoas. E eu já agradeço a atual diretoria do Corinthians, porque o Wagner, o vice-presidente e o Adriano se comprometerem em nome do Corinthians entrar também nessa campanha. Então não é nada para a gente. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Vai ter um QR Code na tela, pessoas que estão achando um hipermercado, uma empresa grande, que coloque o QR Code na tela, a pessoa compra e vai ser entregue, nós estamos achando um local, uma quadra de alguma torcida para que sejam entregues esses alimentos lá. A gente não quer dinheiro, a gente não quer nada. Até para falar, ah, pegou o dinheiro, Zô, não. Nós não queremos dinheiro. Alimentos e agasalhos para que a gente possa, e álcool gel, né, para que nós possamos levar para as pessoas que precisam. Esse é o nosso objetivo. Vai, Alcântara. Muito bem, Matemar. Parabéns. Muito bem. Basílio, queria agradecer mais uma vez você ter aceito receber essa homenagem do Esporte Coleções. Tenho certeza que quando acabar essa pandemia, até porque nós temos sinergia com o Instituto Heróis da Fiel, queria mandar um abraço para o Tupanzinho, também um abraço para o Guiné, para o Nilson, para o Gino, que estão aí à frente com a gente no Heróis da Fiel. Nós vamos fazer o tributo do Gilmar Cubá no mês que vem. Contamos aí com a sua participação, com certeza. Queria mandar um beijo para a Dona Cecília, um beijo no seu coração, que Deus lhe abençoe. Obrigada, Dona Cecília. Eu vou mostrar a parte da minha charola, tá? Vou mostrar a sua parte que está limpa, que a outra os vagabundo baixou. Então, vou mostrar. E aí, vou já pedir... Para você também. Basílio, a sua palavra final para a gente despedir você para descansar com a Dona Cecília. Eu vou continuar com o Marcão aqui na live. Tá bom. Quero só agradecer, obrigado por essa emoção que vocês deram para mim. Eu tenho pessoas que estão acompanhando aí, porque eu vi os nomezinhos ali e tudo, né? e só falar para você. Ricardo, o que você precisar de mim também, pode contar comigo. E parabéns por essa iniciativa que você teve e tem ainda, né? Eu espero que todos eles possam entender que esse álbum de figurinhas que você traz para todos é simplesmente para levar uma emoção para dentro da casa dele e ele poder falar para o neto, para o bisneto, para quem quer que seja. Meu pai foi jogador, olha só, meu pai vestindo uma camisa profissional de futebol e você transmitindo toda essa emoção aí. Obrigado por tudo que você mostrou aí, obrigado por você ter colocado o Tupanzinho, o Zenon, que você vê que a gente estava conversando antes e eles vieram só a confirmar tudo aquilo que a gente viveu aí e ainda vive porque eu como coordenador do Master tenho o privilégio de estar no meio de todos eles também. Obrigado, Ricardo, fica com Deus, se cuide você, Marcão e toda a família também, tá bom? Fique com Deus. Beijo no coração de vocês, uma boa noite esse gente, uma salva de palmas todo mundo que está em casa, né? Não é Marcão? Uma salva de palmas que ele merece. Excelente homenagem, um beijão, boa noite, Basílio, Marcão, esse foi nada mais, nada menos que o Basílio. Que emoção, né, Marcão? Monstro, né? Parceraço, Basílio, um respeito maior. Tá gravado na minha alma, né? Não tem jeito. Não tem jeito, Não tem como se emocionar porque, cara, é uma cena que eu nunca esqueci do meu pé ajoelhado, entendeu? Então, pra mim foi uma coisa que... E quando eu conheci o Basílio, ele me tratou do jeito que parece que ele me conhecia há 30 anos e aquilo que eu fiquei maravilhado, eu falei, pô, né, cara? O cara é ídolo da torcida e hoje você vê uns caras aí que se chegam, um jogo ídolo, pra você falar um bom dia, o cara só falta falar assim, calma, faz o teste antes, vê se no... vai... Obrigado.